Boa noite, ninguém foi removido. Que bom. Então, hoje, dia 24 do 2, 18h45, nós vamos iniciar a nossa aula agora. Vão ter algumas pessoas entrando, mas eu quero falar para vocês assim, eu não estou com vocês agora no curso. Eu sou professora Elaine, estou na faculdade há nove anos, vai ter há nove anos que eu estou na Fama, e a Fama tem 11 anos, então faz um tempinho legal que eu estou lá. Hoje eu fui convidada para estar com vocês para falar algumas coisas importantes. Por exemplo, você sabe como estudar? Você tem uma noção? Sim ou não? Você acha que você estuda corretamente? Não. Não? Ou sim? Ah, eu sou acostumada a estudar, professora. Eu deito na minha cama e... Deitado mesmo? Ah, sou fera nesse negócio. Hoje, a gente vai aprender algumas coisinhas que vão ajudar vocês. Vão ajudar vocês a memorizar. Tem coisa simples. Simples. Uma cor, por exemplo, te ajuda a memorização. Né? Então, a gente vai aprender um pouquinho a memorizar, a como fazer, a você confiar mais em você na hora dos seus estudos. Né? Nossa aula hoje, ela é uma junção de todas. Então, ela não vai ser uma matéria em si. Professora, você está dando, é português, é metodologia, é o quê? É sua vida acadêmica. Combinado? Então, essa aula, ela é muito importante nesse início de curso para vocês. Por quê? Porque, às vezes, é uma coisa simples. Tipo uma canetinha de realce florescente, que pode ajudar na sua memorização. Né? Existem cursos carérrimos aí de técnicas de memorização, né? Que o Tiago falou ali. Eu já fiz uns oito cursos só para aprender formas diferentes para eu poder ensinar para os meus alunos. Formas de como passar aquilo. Né? Tem forma diferente para o professor também. Eu tenho uma forma de eu te explicar uma matéria brincando que você nunca mais vai esquecer. E eu tenho uma forma de te explicar de um jeito que você vai ficar com medo da matéria. Então, tem formas diferentes de se ensinar e de aprender. Então, hoje, nessa aula, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cada uma delas. Quando a gente chegar na parte de conhecimento científico, né? Que a gente vai falar um pouquinho de conhecimento popular e conhecimento científico. Vocês vão ter uma... Não é brincadeira, tá? Mas sabe esse cursinho de técnica de memorização que você paga muito caro para fazer? Nós vamos fazer algumas para ativar aí o conhecimento de vocês. E para ativar você saber o quanto você é bom e você não acredita em você. Entenderam? Então, assim, tem várias formas para a gente poder estudar. E tem várias formas de você acreditar em você. Então, hoje, a gente vai estar fazendo um pouquinho sobre cada uma delas. E aplicada para vocês. Para os primeiros períodos que estão aqui hoje. Algumas pessoas aqui já são formadas. Outras pessoas estão iniciando agora. Outros já têm uma noção de quanto tempo, né? De quanto tempo, por exemplo, você precisa para se organizar. Para poder fazer uma agenda. Essas aulas remotas, elas são mais difíceis. Por que elas são mais difíceis? Porque você... Eu não estou olhando para você. O professor, ele vai muito de ver o aluno. Então, às vezes, eu estou lá assistindo a aula. Aí, a Andriele, por exemplo... Aí, a Andriele, por exemplo, faz assim, na hora da aula. Eu já vou ter uma noção. Porque a Andriele não está entendendo nada do que eu estou falando. Professora? Oi, Carlos. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. A gente está em meio de uma coisa aqui. É que no grupo, o professor Léo, de Ciências Políticas, mandou o link lá. Que é para a gente assistir aula lá. Hoje, eu assisti aula com quem? Com a senhora ou com ele? De qual curso, Carlos? Direitos, primeiro período. Não, é comigo hoje, tá? Com a senhora hoje, tá? É, hoje vocês estão comigo. Ele não deve ter assistido a reunião. Essa semana é só nivelamento, tá? Ok. É que a gente botou no grupo lá, mas está meio perdido. Agora, com a aula que é para assistir, que ele mandou o link lá também? É, deixa eu falar aqui. Deixa eu só salvar quem está perdido. E aí, deixa eu... E aí, deixa eu... Aí, confunde a cabeça de vocês, né? Pessoal, Marcelo não me atendeu, mas hoje é comigo, tá? Hoje é semana de nivelamento. Hoje não é aula normal para vocês no primeiro período. De todos esses cursos, tá? Vocês estão na aula certa. Professora, licença? Sim. O professor Leuci Mar pediu para a senhora dar uma olhada no WhatsApp da senhora para estar entrando em contato com ele. Eu estava na aula dele agora. Leuci Mar é quem, gente? Acho que é o professor da... Direito? Não, de ciências... É aula da grade, que está na grade. Tá, mas do curso de Direito? Isso. Peraí. Marcelo, os meninos estão aqui em dúvida porque o professor mandou um link. Oi. Oi. Sim, Marcela, é porque o professor Léo mandou um link lá para os meninos no primeiro período falando para eles assistirem a aula. Aí alguns saíram aqui e eles estão em dúvida o que eles devem assistir. Eu falei que essa semana eles estão comigo, eles estão certos, né? Ah, então dá um help lá no grupo que agora eles ficaram com medo de estar perdendo a aula da semana. Tá? Ok. Obrigada. Tchau, tchau. É comigo. Então, Lucas, Ciências Contábeis é aqui com você também, né? Todo mundo. Todos os primeiros períodos estão comigo, tá? Ah, não. Perfeito. É porque... É porque o que acontece, pessoal? Teve alguns professores que não participaram da reunião na semana em que ficou separado qual seria o professor da semana de nivelamento. Então, alguns alunos estão confundindo. Na verdade, o professor que confundiu, né? Mas vocês estão hoje comigo. Administração, contábeis, pedagogia e direito. Tá certo? Vocês estão no lugar certo. Mais alguém perdido que vocês viram aí? Deu certo agora. Esse professor foi da Contábeis que falou para conversar com ele, gente? Ah, tá. Então, do direito já está resolvido. Então, vamos continuar a nossa aula? Vamos começar? Na verdade, né? É, gente. RH também. RH, contábeis, administração. Todos os primeiros períodos do núcleo de gestão estão aqui comigo. Ok? Poliana, sai e entra de novo. Ela não está escutando e eu falo para ela sair e entrar de novo, né? Não deu certo, não. Vamos ver aqui. Se alguém não estiver escutando, sai e entra de novo que dá certo. Vamos lá? Vamos para a galera que entrou? Pessoal, eu sou o professor Elaine. O áudio aqui está altão. Vocês estão me escutando bem? Só uma pessoa que está abaixo? Ou é todo mundo? Não, eu estou escutando perfeitamente. Beleza? Vai para escutar bem. Escutando bem, professora. Então, tá bom. Obrigada, gente. Então, olha só. Vamos lá. Eu sou a professora Elaine. Eu vou hoje estar com vocês. Eu sou professora convidada dos coordenadores para fazer a recepção de vocês no dia de hoje, na semana de nivelamento. O que é essa semana de nivelamento? É a semana em que vocês estão aqui comigo para aprender coisas diferentes, né? Onde eu vou falar para vocês algumas técnicas de estudo, algumas coisas para ajudar vocês durante o curso. Então, não é uma disciplina específica, tá? Vocês terão um professor de metodologia científica, vocês terão um professor de português, vocês terão um professor para cada matéria. Tá certo? Eu vou encontrar vocês, sabe quando? No final do curso de vocês. Eu sou a última. Eu sou aquela professora que vocês vão esperar o curso inteiro. Por quê? Eu sou a professora de TCC de vocês. Certo? Então, quando vocês chegarem lá no final do curso, quem vai estar lá para te abraçar na hora que você finalizar o curso? Eu. Quem vai estar na banca do seu TCC, sentadinha, te esperando? Eu. Então, nesse início, vocês não estão comigo, tá certo? Mas estarei com vocês na parte mais importante, aquela que você já chega com medo, que é mentira. Tá? Não tem nada de difícil e tal. Não tem nada não, mas eu estou ansioso por esse abraço seu, então, daqui a uns quatro anos. É naquela hora, Bruno, que você me abraça e fala, acabou! E já está lindo, tá? Hoje a gente vai falar sobre isso, Miss Lene. A gente vai falar sobre isso. Você já chega na faculdade com medo de algumas coisas que as pessoas te falam. Você já chega lá. Então, é aquela hora do abraço. Tchau, acabou a faculdade, você está comigo. Na verdade, você vai ficar comigo um ano. Porque é TCC1, TCC2. Só o RH e a logística, que são seis meses, né? O RH vai estar comigo também. E aí, a gente fica junto só seis meses, porque vocês não têm um TCC. Vocês têm um projeto de conclusão de curso que dura seis meses. Então, é aquele abraço, assim, que você vem chorando e fala, obrigada e tchau, não quero te ver mais. Aquela coisa assim. Então, a gente não vai se ver nesse período agora. Mas eu vou estar com vocês sempre que vocês precisarem de mim. Tá certo? Então, a gente ainda vai se ver muito. Eu sou bióloga, eu não estou na área de vocês da gestão, mas eu sou especialista em várias áreas, né? Eu sou especialista na área de gestão, de administração. Eu sou coordenadora na UEG, dos cursos de pós-graduação na área que vocês estão. Na área da gestão pública, da gestão pública municipal. E sou mestre em ciências ambientais pela UEG. Estou com vocês agora para passar um pouquinho disso. E sou pedagoga também, né? Então, a gente vai estar falando algumas coisas para que vocês acreditem mais em vocês nesse início de curso. Porque é muito fácil você achar que você não dá conta. Você já viu o tanto que é fácil você achar que você não consegue fazer determinada coisa do que você achar que você está top? Não é muito mais fácil eu não acreditar em mim do que eu acreditar? Então, a gente tem que mudar essa cultura de vocês, principalmente nesse início agora. Pessoal, me ajudem em uma coisa? Se vocês verem que alguém no grupo de vocês não conseguiu entrar, pede para a pessoa o e-mail dela e coloca aqui para mim no chat, que eu não consigo ficar olhando no celular. A pessoa manda para você o e-mail e eu digito o e-mail aqui, tá certo? E aí eu ajudo a pessoa a entrar sem eu precisar de olhar no celular, porque senão atrapalha, tá bom? Vocês me ajudam, por favor? Então, pessoal, e é assim. A gente não confia na gente. Esses dias um aluno meu do curso de engenharia, do curso de engenharia, ele foi fazer uma prova, e aí um outro colega dele mandou as questões para ele tudinho. Ele tinha feito a prova todinha. Ele olhou a resposta dele, olhou a resposta do colega, viu que estavam as quatro questões diferentes. O que aconteceu? Apagou a dele e colocou a do colega, e a dele estava certa. E ele saiu mal na prova, porque ele não acreditou nele. Isso não acontece? Todos os dias? Então, esse momento, agora, ele é muito importante para você ver o quanto você é bom. Então, a gente vai ver isso. A parte científica, a parte... Por exemplo, assim. Professora, me falaram tal coisa, né? Me falaram isso. Será se é verdade? Será se você pode compartilhar essa informação? Acontece muito, principalmente, por exemplo, nessa pandemia que nós estamos, toda hora sai uma notícia. Será se essa notícia é verdade? Será se eu posso passar para frente? Então, a gente tem que ver isso. Então, hoje eu vou ensinar vocês como estudar. Coisa que vocês nunca pararam para pensar. que você estuda da forma certa ou não, né? Então, hoje a gente vai ver isso. Eu vou ensinar para vocês algumas coisas, algumas técnicas. Nós vamos fazer aí um joguinho para vocês verem o quanto vocês são bons, tá? E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é essa parte científica. Porque agora você está entrando na faculdade, né? No momento que você entrou na faculdade, você não é mais aquele aluno que acredita em tudo e que pesquisa na Wikipédia. Você vai ser aquele aluno que você vai buscar um site de confiança. Você vai buscar alguma coisa antes de falar. Então, nós vamos aprender isso. Certo? Vocês estão comigo? Certinho? Pega a mão, quem está comigo? Estamos juntos. Estamos juntos? Então, tá. Então, olha só. Eu vou começar. Eu vou perguntar algumas coisas para vocês. Quando eu colocar o slide, eu não consigo ver o chat. Então, como eu não consigo enxergar o chat, se você tiver alguma pergunta para fazer, se puder, você abrir seu áudio e falar comigo, fica mais fácil. Caso você não consiga, você fala assim, gente, fala para a professora, aí alguém lê aí no chat e fala para mim. Tá bom? Porque enquanto o slide está aberto, e vocês estão vendo o slide, eu não consigo ler aqui. Certo? Peraí que tem problemas no grupo. Da pedagogia? Bom que já tem gente me ajudando. Gente, pega os e-mails de quem está com problema para mim, tá? Que aí eu digito aqui, ó. E aí ele manda o convite para o e-mail dessa pessoa e ela consegue entrar. Beleza. Tudo bem? Então, vamos lá? Vamos começar? Me ajudem aí lá no grupo de vocês, pessoal. Ah, uma coisa. Esse slide tem barulhinho. Aí você fala assim, o que é isso, professora? É porque eu pedi para a minha estagiária fazer para mim e ela fez isso aqui, ó. Aí vocês falam assim, vai me matar, professora. Vocês não ligam, não. Cada vez que eu apertar um enter aqui, o negócio faz um barulhinho. Caso você esteja querendo cochilar, você vai acordar. Ok? Então, sempre vai aparecer um barulhinho de alguma forma, nem seja um tirozinho de alguma coisa, você vai escutar. Para quem entrou agora, para quem entrou agora, todos os primeiros períodos estão aqui comigo. Então, você está no lugar certo. Tudo bem? Para quem está perdido aí, eu sou professora convidada, eu não estou no curso de vocês agora, só no final, na hora do abraço. Tá certo? Certo? Bora lá? Vocês vão assustar com os barulhinhos, mas é legal. Caso vocês coloquem o e-mail de quem está perdido para mim, me avisa que está lá. Eita! Vou passar rápido para o barulho não ficar muito. Então, vamos lá. Como nós estamos hoje? É uma parte muito globalizada. Como assim, professora? Vocês já viram o tanto que a notícia se espalha rápido? É uma coisa fora de lógica. Aconteceu agora um acidente em determinado local, o pessoal já parou lá, o pessoal já filmou, sem poder, o pessoal já mandou recado, o pessoal já falou, e aí sabe o que acontece? Você já vai saber de alguma coisa na hora. Só que tem as formas de contar. Eu tenho a forma de poder contar aquela informação. Então, eu posso chegar em você e falar assim, Isadora, você sabia que se tomar a vacina da COVID, ela tem de 50 a tantos por cento de eficácia? Eu tenho a forma de contar. Primeira coisa que você vai perguntar para mim, de onde você tirou essa notícia? Vocês já viram? Eu preciso saber quem contou. É a mesma coisa que ela fofoca? Tal pessoa vai casar. Como que você ficou sabendo disso? Cadê a fonte? E agora vocês estão na faculdade. que fonte? Que fonte é essa que você vai buscar? Aonde que você vai buscar? Em que lugar que você vai buscar? Eu tenho um jeito certo de buscar. Né? Então, eu tenho que tentar achar isso. Eu preciso de buscar essas informações. Então, hoje em dia, existe um avalanche, né? Um avalanche de informação chegando. Então, para que essa informação chegue da forma correta, eu preciso, então, de buscar essa informação da forma correta. Então, a primeira coisa que eu preciso saber. Entrei na faculdade agora. Eu preciso de saber o que eu vou estudar. Hoje vocês estão perdidos. A galera está entrando aí falando é primeiro período, é isso? É isso mesmo. Até vocês pegarem o ritmo, vai ser semana que vem. Por quê? Porque vocês ainda não sabem as competências. O que são as competências? São as matérias que vocês vão estudar durante esse semestre. Vocês ainda não sabem quem são os seus professores. Porque vocês não estão tendo aula normal com eles essa semana. Essa semana são professores convidados. Mas semana que vem, por exemplo, o Direito, vai ter aula com a Sandra. O outro vai ter aula com o Léo. A outra professora vai ter aula com tal, entenderam? Com tal turma. Então, até semana que vem, vocês ainda vão se acostumar com essas competências, com essas formas de você estudar. Então, para isso, para que eu tenha um bom estudo, eu tenho que ter esse conhecimento dessas competências aqui. De como eu vou buscar. De como eu vou tentar conhecer o meu curso. Então, eu tenho formas de facilitar isso. Quais são essas formas? Primeira coisa que eu vou ensinar para vocês hoje. Existe uma coisa chamada atitude positiva à frente dos estudos. Vamos lá. Vamos para o nosso conhecimento empírico. Se eu chego em você e falo para você assim, ah, nem... Vocês vão estudar aquela matéria ruim. Nossa, é difícil demais. E tudo. Você já chega sem gostar dela. Você já chega chateado com a matéria, sem nem saber o que é. E você já chega achando que você não vai dar conta. Por quê? Por que você fica desmotivado? Como a Rafaela falou. Você vai chegar achando que você não consegue. Porque alguém já tentou te mostrar isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter quando a gente entra na faculdade, é motivação frente aos meus estudos. Eu tenho que ser positiva. Né? Vocês já viram aquela coisa assim, de eu chegar e já falar que eu não dou conta? que eu não sei. Se eu estiver falando que eu não vou dar conta, então eu desisto. É aquela coisa assim, que você já liga o celular para assistir a aula, você vai assistir Big Brother. Não, Big Brother é à noite, né? Mas você vai assistir novela. Porque você já acha que você não vai conseguir entender. Então, isso é uma coisa importante. positividade à frente aos estudos. Então, essas atitudes positivas, ela é aquela que você chega e fala, eu gosto, aquela matéria é difícil, mas eu consigo. Ah, então, está tão ruim. Não está ruim, mas eu tenho como fazer ficar melhor. Então, eu tenho formas. Mas para isso, eu tenho que ter um compromisso. Que compromisso é esse? É o sonho que você tem. Por que você entrou agora na faculdade? Porque você tem um sonho. Você tem um sonho de ter um diploma. Você tem um sonho de trabalhar e ganhar dinheiro. Porque não adianta a gente falar que é só por... Por ter aquilo. Porque você sonha em receber pela sua profissão. Né? Eu gosto muito de dar aula. Muito. Eu sou professora há mais de 15 anos. Certo? Mas eu ajudo pra caramba. Tem um monte de aula que eu dou de graça para ajudar o pessoal que está em cursinho, que está nisso, que está aquilo. Mas o dinheiro do fim do mês, quando eu não me propus a dar aula de graça, ele é importante. Porque é ele que paga o meu aluguel, minha energia. Né? Então, isso é importante. Então, pra vocês, esse compromisso seguindo esses estudos, ele é o que vai te motivar. É o motivo que eu quero dar uma casa pra minha mãe quando eu formar. É o motivo que eu quero ter dinheiro pra eu poder viajar. Eu mesmo, meu prosseguimento dos negócios é porque eu gosto de viajar em julho e dezembro. Então, assim, eu trabalho um semestre pra tentar viajar pra um lugar bem legal. Ninguém me vê saindo todo fim de semana. Um exemplo. Então, eu preciso de ter um comprometimento comigo mesmo. Por que que eu quero estudar? Né? Por quê? Vai dar conta. Por exemplo, você já chega pensando que você não vai conseguir passar. Você vai ser a primeira a conseguir passar. Né? Você é a primeira. Porque às vezes a gente nem tenta, gente. Às vezes você olha lá e fala assim, nem vou tentar. Por exemplo, um aluno meu da fama, semestre passado, da administração. Ele fazia TCC comigo, aí saiu um processo seletivo em Goiânia. O salário dele, gente, ia ser em torno aí, ia ser em torno aí de 5 mil reais, e ele ia trabalhar só um período em Goiânia. Aí eu falei pra ele assim, faz, né? Você se encaixa. Aí ele falou, não, professora, isso é QI. Falei, beleza, mas QI nenhum fica no local, se ele for ruim. Por exemplo, você vai entrar num local, né? E você acha que tem QI ali. Sabe o que que acontece? Mesmo que ele tenha um pai que manda na empresa, se o cara for ruim, nenhum pai vai passar a mão na cabeça dele, vai retirar ele, vai pôr uma pessoa melhor. O QI serve pra entrar. Muitas vezes ele não serve pra manter. Quem mantém? Você como profissional. E aí eu falei pra esse aluno, vai lá, tenta ele, não, não dou conta não. Falei, senta aqui, vamos fazer a sua inscrição. A gente foi em fevereiro, a gente não tá na pandemia ainda. E ele fez a inscrição e passou em primeiro lugar. Hoje ele tá lá, e ele não ia fazer, vocês entenderam que muitas vezes o não é necessário. O não é necessário. Eu ganhar o não significa que eu tentei. E se você nunca tenta, você nunca vai saber. Né? Não acontece isso? Ah, não, não vou lá não, porque eu não ganho. Ah, porque eu nunca ganhei um bingo. Quantas vezes você já foi num bingo? Duas. Ué. Oi, Flávio. Flávio. Mas ele já era formado? Ele tava formando, no nono período. Ah, eu tava no nono período. Tava no nono período, no TCC1. Tanto que o TCC2 dele, a sorte é que virou pandemia, porque ele conseguia assistir as aulas gravadas, porque não dava tempo dele vir de Goiânia. Vocês entenderam? Então, assim, às vezes, às vezes a gente, a gente subestima a gente. Né? Então, isso é um problema. Então, eu quero falar pra vocês, você consegue. Mas pra você conseguir, você tem que ter compromisso com você. Ó, eu vou conseguir, professora. Eu vou prosseguir nos meus estudos. Mas eu tenho atitude positiva quanto a ele, e eu vou ter uma organização. Mas pra isso, eu te pergunto, você sabe estudar? Sei, professora. Eu sento aqui e estudo. Não. Será que você está fazendo errado? Você organiza o seu tempo de estudo? Porque daqui pra frente vocês vão ter que se organizar. Vai ter semana que vocês vão ter cinco trabalhos pra fazer. Vai ter semana que vocês vão ter cinco provas. Uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta e uma sexta. E a prova vai ficar aberta de segunda a sexta pra vocês. É assim, o professor de terça-feira ele abre a prova na segunda e fecha terça. O de, ou, fecha sexta. O de quarta abre na segunda e fecha sexta também. O de quinta abre segunda e fecha sexta também. Então, pensa bem, vocês tinham cinco dias pra fazer a prova. Só que vocês tinham cinco provas. O que que tem aluno que faz? Deixa tudo pra fazer na sexta-feira. Não faz ela organizada. Chega na sexta-feira, ele não conseguiu estudar, a energia acabou, caiu aquela chuva na cidade. Deu tudo errado naquele dia porque a lei de Murphy atua, vocês sabem, né? Se é pra dar errado, dá errado. E aí, ele não conseguiu fazer a prova e foi com zero. Por que que ele não conseguiu? Porque ele não organizou o tempo. Se ele não quiser fazer cada dia um, faça em um dia, uma de manhã e uma noite, faça em um dia, uma na hora do almoço, né? Então, eu preciso de organizar o meu tempo. Como que eu vou fazer isso? Como que eu organizo? Primeira coisa pra eu organizar. Você tá deitado na cama agora? Levanta. Não se existe assistir aula deitado. Hoje, beleza, é nivelamento, certo? Mas se eu não tiver um espaço pra eu estudar, eu vou ter uma dificuldade muito maior de aprender. A minha dificuldade, ela vai muito de acordo com o que é o meu dia a dia. Às vezes, por exemplo, o que a Isadora faz no dia dela, né? O que ela faz no dia dela é diferente do que a Jandelle faz. Então, cada um, cada um de vocês tem uma forma de ver aquilo. Então, por exemplo, o Matheus trabalha o dia inteiro, tá trabalhando o dia inteiro o Matheus ali e ele chega em casa muito cansado. Ele chegou em casa seis horas e a aula começou seis e quarenta. Se ele deitar, ele vai dormir. Certo? Se deitar, você vai cochilar, você vai fazer outra coisa. Outra coisa nessa época de pandemia de estudo remoto, né? Você tá estudando pelo seu celular. Toda hora desce um WhatsApp tal pessoa falou tal coisa. Aí, vai lá o grupo da família e fala assim, pois é, eu fiquei sabendo. Aí, você olha e fala, ficou sabendo de quê? No meio da aula. O que você vai fazer? Porque você é muito curioso. Pra saber da fofoca. Na hora da aula. Então, isso acontece demais, demais. Passou aqui, fez vupi, vupi. Você já quer saber o que aquela pessoa falou pra você. E se for áudio? Porque o áudio, o meet, não funciona na mesma hora. Você tem que sair da minha aula, escutar o que que a pessoa tá falando, pra voltar pra aula depois. E, às vezes, o cara só quer saber se você jantou. Então, presta atenção. Tá? No momento da aula, eu tenho que ter uma coisa chamada de compromisso. que tipo de compromisso é esse que eu tenho que ter? Eu tenho que tentar achar um local confortável pra eu estudar, mas não é confortável a cama, não. Tá? Porque a cama, quanto mais confortável, mais ela te chama pra dormir. Né? Pra descansar, pra você. Porque o seu corpo, ele entende que o momento que você deitou é de descanso. Certo? Ele vai, ele acha que o momento que você deita, o seu cérebro é inteligente pra caramba. Deitou, ele já acha que é pra você repousar. Então, ele diminui algumas atividades, alguns metabolismos. Então, pode acontecer de você não conseguir memorizar algumas coisas porque você estava deitado. O que que é o certo de você estudar? Tentar sentar em algum local, se tiver uma mesa, beleza. Se não tiver, sabe como que eu estudava? Eu sentava no chão do meu quarto, encostava na minha cama, soltava as folhas tudo no chão e ia anotando. Né? Então, a forma melhor pra você. Mas se você sentou e começou a fazer aquilo ali, você começa a anotar. É muito importante você anotar as coisas que os professores falam. Certo? Por que isso? Porque às vezes nem é algo que você acha assim, nossa, vai cair na prova. mas se você começar a anotar tópicos, se você começar a colocar tópicos de coisas importantes, você tem uma linha de raciocínio pra seguir no dia que você for estudar. Às vezes você anota, 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 que no dia você não precisa nem de estudar. Eu tenho vários alunos aí, que brincam, até um aluno meu da odontologia estava brincando semana passada, nessa aula que eu estou dando pra vocês, eu dei pra eles, eles dizendo assim, que uma vez ele foi fazer uma cola e a cola era desse tamanho, né, na aula presencial, que aqui na aula remota, vocês procuram na internet, fica fácil pra você colar, né? Vai dar consciência de cada um. Mas, ele fez um livro assim, ó, ele foi anotando os tópicos, só dele escrever a cola, ele aprendeu. Você entendeu? E ele aprendeu, por quê? Porque se eu anoto, eu aprendo. Se eu faço tópicos, eu aprendo, porque eu estou escrevendo, estou memorizando, né? E já tem estudo comprovado da neurociência, que ela diz que se você anota, se você lê, e se você explicar pra alguém, você tem a possibilidade de aprender 70% a mais. Então, às vezes, quando você ensina pra alguém, às vezes, um professor ensinou na sala, aí, seu colega não entendeu, ele fala, você entendeu aquela questão? Aí, você vai lá e fala assim, ah, porque ele quis falar isso, 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 nunca mais se esquece. Por que que você não esqueceu? porque você simplesmente ensinou. O ensinar ajuda a memorizar. Então, assim, tem coisas simples, tem muita coisa fácil que ajuda você a estudar, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso de tentar buscar, então, no meu estudo, eu vou precisar de organizar o meu tempo pra assistir aquela aula, pra poder anotar sobre aquela aula, eu preciso de organizar isso, eu preciso de organizar um espaço, se eu não tenho uma mesa, eu tenho que achar um local que não seja na frente da televisão ou deitado na cama. Por quê? Porque tem gente que passou um mosquito aqui, você já fez isso aqui, já tirou sua concentração, né? Tem pessoas que perdem o foco tão rápido, a gente observa isso em criança, você vai ensinar pra criança, você fala assim, passa nessa linha aqui, dessa forma, aí passou um mosquito, aí a criança vai assim, acabou, já dispersou, e tem muita gente que entra na faculdade desse jeito, e se você organizar seu espaço? Com certeza você não está na frente da televisão, você não está olhando, a pessoa na minha casa tem um cômodo só, e meu pai e minha mãe ficam assistindo televisão na hora, certo, a minha casa era assim, quando eu fazia a faculdade, minha primeira faculdade, eu entrei em 2000 na UEG, eu esperava todo mundo dormir pra estudar, meu horário de estudo era de madrugada, por quê? Porque eu não conseguia estudar com todo mundo na sala, né? Então, você faz seus horários, tem pessoas que tem facilidade de estudar à noite, tem gente que aprende muito mais de manhã, tem gente que aprende muito mais à tarde, né? E aí, a comida, igual a Yasmin colocou ali, né, que come também, ou você vai se alimentar antes de estudar, isso vai fazer grande diferença, eu vou ensinar pra vocês, por que você sente sono depois que você almoça? Tem uma explicação científica pra isso, então a gente vai falar sobre isso, nós vamos começar a verificar que coisas simples me ajudam, né? E essas coisas simples eu vou verificar agora, é normal, porque eu não tô acostumado, eu ainda não estou acostumado a estudar, a ler, não sei por que eu não consigo desativar, pessoal, quem tiver com o áudio ligado, desligue, aí vocês ligam só na hora de perguntar, tá? Porque senão fica dando eco, aí, então nós vamos ter lá nosso espaço, mas a primeira coisa mínima que eu tenho na hora da aula, na hora da aula, eu tenho que tirar, eu tenho que anotar, eu anoto aquilo ali, mas vamos dizer que eu quero estudar pra minha prova, eu tenho formas de memorizar, eu sou uma pessoa que eu só dou conta de estudar no papel, eu não dou conta de pegar um PDF aqui no celular pra estudar, eu não consigo, eu consigo olhar no celular e ir anotando, então eu faço meu resumo pra conseguir estudar, tem pessoas que só de ler aprende, tem pessoas que só de ver o professor ensinando memoriza, e tem pessoas que tem que anotar ler dez vezes, isso acontece, são formas diferentes de aprendizado, então primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que tirar os apontamentos, eu tô explicando aqui pra vocês, vocês já anotaram aí, arrumar um local pra estudar, arrumar um horário pra estudar, fazer um, tópicos num papel, então você tem que tirar seus apontamentos daquela aula, se você consegue tirar esses apontamentos, fica mais fácil pra depois você estudar, pra depois você não se perder, caso isso aconteça, se você está tirando esses apontamentos, você vai precisar também de sublinhar na hora que você tá estudando, professora, mas é importante eu sublinhar, vocês sabiam que quando você sublinha, principalmente de uma caneta vermelha, por exemplo, esse fato que é o sublinhar, quando você passa a caneta vermelha ali embaixo, você chama atenção, por quê? Porque eu tenho cores que me fazem chamar atenção e me fazem a memorização ser ativada, por que que o semáforo é vermelho, amarelo e verde? Pensa aí, vermelho, atenção, perigo, o vermelho é mais fácil de eu enxergar de longe, o amarelo, atenção, quer dizer que você precisa de parar ou olhar para os lados, alguma coisa, e o verde, caso você não enxergue, você já passou direto, tá beleza, né? Então, eu tenho cores que vão me ajudar a memorizar, então, uma caneta de outra cor, um lápis de cor, alguma coisa que me ajude a memorizar, eu posso esquematizar, eu estudo muito de esquema, né? Vai ter algum professor que vai pedir para vocês um mapa mental, o que que é isso, professor? É quando eu coloco aqui, por exemplo, artigo 225 da Constituição, aí eu subo um risquinho, tá lá, ser humano deve viver em um ambiente equilibrado, tal, aí eu puxo outra setinha e eu vou fazendo o meu esquema, a forma melhor que tem para eu estudar, né? Uma outra forma desse estudo é resumir, é você ler aquela matéria que você precisa de aprender e você resumir, no momento que você consegue resumir aquela matéria, você já está anotando de acordo com o que você entendeu, e no momento que você lê novamente os estudos desses cursos de memorização, eles dizem que você precisa de ler três vezes para você conseguir memorizar. Primeira vez, você leu para conhecer o texto, para saber de que se trata. Segunda vez, você leu já tirando seu apontamento, ele já entra como informação. Terceira vez que você leu, ele já entra como conhecimento. Como assim, professora? eu consigo fazer a minha memorização, eu consigo ter essa memorização na terceira vez que eu estou lendo. Então, tem gente que vai lá na véspera da prova e lê uma vez o material. Ele pode até ter sorte de cair o que ele leu. Tem gente que é cagado nisso. Lê o negócio na véspera da prova ou antes da prova e caiu aquela questão. mas se você for verificar, eu precisaria de ter lido três vezes. E esses estudos de neurociências dizem que você aprende mais. Mas alguém pode aprender com uma leitura só? Sim. Alguém pode aprender lendo dez vezes só? Sim. Depende muito de pessoa para pessoa. Então, resumir me ajuda muito. Agora, eu tenho uma informação que eu preciso de saber procurar aquela informação. Como assim, professora? Eu vou lá e falo para vocês assim, façam para mim uma... Nosso trabalho hoje é sobre as grandes atrizes da televisão brasileira. Quando você colocar aqui, ó, Glória B, Glória Pires. primeiro site que vai aparecer se chama Wikipédia. Wikipédia é o terror dos professores. Por quê? Porque não se pode pesquisar na Wikipédia. Acabou essa vida sua. Certo? Não se pode pesquisar na Wikipédia. Porque a Wikipédia, vocês sabem o porquê que eu estou falando de você não pesquisar nela? Quem sabe? Escreve no chat para mim, quem sabe? Por que que a Wikipédia não é um site de pesquisa? Ela não é confiável, mas por que que ela não é confiável? Todo mundo edita. Qualquer pessoa pode editar. Isso, né? Clara, qualquer pessoa edita, gente. Então, por exemplo, eu posso olhar aqui, ó, está a história dela. Eu entrei aqui. Aí está escrito, né? Ela é filha de não sei de quem, mãe da atriz não sei quem, tal. Aí eu venho aqui, ó, edição aqui em cima. Eu venho aqui e coloco matou três pessoas lá no Rio de Janeiro e mudou para Goiânia. Aí, beleza, mudei o texto. Ela é mãe do Fiuk, mudei o texto. O que é que vai acontecer depois? todo mundo que entrar vai colocar no trabalho, vai acreditar que aquilo lá virou verdade. Vocês sabem que a mentira dita muitas vezes sem comprovação vira verdade? E é muito perigoso, gente. E é muito perigoso. Vou dar um exemplo para vocês. Tem até um ditado sobre isso, né, professora? Diga, Flávio, qual? Uma mentira dita mil vezes se torna verdade. Não precisa nem de mil. Vou te contar aqui com duas vezes. O negócio já virou verdade. Às vezes, até o mentiroso acredita que é verdade. Tem gente que mente o negócio tantas vezes que ele acha que já é verdade. Né? Então, isso é muito perigoso. Vocês já estão na vida acadêmica agora. Vocês estão na vida acadêmica agora. Então, acabou. Eu não vou pesquisar mais na Wikipedia. Aonde que eu tenho que tentar pesquisar? Em um site de uma faculdade. Existe um site aqui, ó, que chama assim, ó. Vocês estão no Google, né? No Google normal. Eu entrei no Google normal, no meu site de busca, aquele bonitinho que aparece em todos os computadores. Eu vou colocar aqui, ó, Google. Acadêmico. Na hora que eu entrei no Google acadêmico, tudo que eu pesquisar a partir de agora, ele aparece em alguma coisa que tudo que eu pesquisar a partir de agora vai ser científico. Então, por exemplo, sobre a Glória Pires. Não tem nenhum artigo relacionado a ela. vamos ver se aqui, ó, acharam. Alguém fez um artigo falando sobre assessoria da imprensa de uma crise da era do escândalo do drama vivido pela atriz. Alguém teve a capacidade de fazer, olha, e é um mestrado. E é legal, né? É uma área que ele está falando aqui sobre atrizes, um estudo de casos sobre o drama da atriz. memes, não sei o que, meio digital aliado à assessoria de impressão. Vocês lembram daquela vez que a Glória Pires foi para falar do Oscar? Né? Das imagens dela, os memes e tal. Então, ela aqui, ó, tudo que você pegar do Google Acadêmico sobre ela, é verdade. Cinema brasileiro contemporâneo, diferente da Wikipédia. Então, pensa bem, acabou você pesquisar no blog.com, sapo.com, que é uma galera que pesquisa nesse site, sapo.com, eu morro quando eu vejo nos trabalhos na referência, né? Então, você tem que buscar um site científico, pode ser de uma faculdade, por exemplo, Ah, professora, eu quero fazer lá no Instagram, eu vi uma notícia no Instagram, aí eu vou te perguntar, qual o Instagram que você viu? Por exemplo, o Instagram da fama, quando coloca uma notícia, tem uma notícia sobre Covid, um exemplo, esses dias eles não estão colocando, não. Mas antes de vocês entrarem, foi instituído em março do ano passado, uma comissão chamada Comissão de Enfrentamento ao Covid, que são sete professores, eu mais seis. Essa comissão, ela faz pesquisas todos os dias de informações sobre a Covid para colocar no site e vocês saberem de informações corretas. Então, é vinculada a uma faculdade. Então, é confiável aquela informação? Sempre tem uma referência nela. Então, vai estar lá OMS, vai estar lá Prefeitura de Anápolis, vai estar lá. Tem que ter a referência de onde você tirou aquela informação. Brasil Escola é um site confiável para ensino médio. Por exemplo, Eni, eu peço para você fazer uma pesquisa sobre meio ambiente, porque vocês vão ter uma disciplina chamada Responsabilidade Social e Meio Ambiente. Na hora que você entrar lá, vai falar assim, meio ambiente é o local onde as pessoas vivem. Começa desse jeito. Certo? E aí, na faculdade, na disciplina de Responsabilidade Social e Meio Ambiente, você vai aprender que meio ambiente é um conjunto entre fatores bióticos e abióticos que vão ocasionar uma forma de vida. Então, por exemplo, Brasil Escola é para criança, é para adolescente que está na escola, mas é confiável. Eu tenho notícias lá de algumas matérias que você consegue, só porque é fraco. Você não poderia estar pesquisando no site da UFRJ, você poderia olhar no site da USP, você poderia olhar num blog relacionado a tal faculdade. É uma linguagem simples, como a Rafaela falou. Por que é uma linguagem simples? Porque é algo que é para criança. Né? Então, normalmente é isso. Agora, vocês colocaram aí do braille. O braille, ele tem riscos, assim como o Wikipedia. Nem tudo que está lá é verdade. Então, colocou lá, colocou lá uma questão, aí você olha e você fala assim, nossa, acertei. Aconteceu isso numa prova minha do semestre passado. Eu coloquei uma questão, eu mudei as alternativas dela, mas a questão estava certa. Igual no braille. A questão era a mesma, mas a letra A, eu mudei o texto todinho, o sentido. Letra B, eu mudei o texto todinho. A C, o texto todinho e tal. A pessoa olhou a questão, copiou só o índice, jogou lá, viu que era a letra B e marcou na prova. E não foi uma, foi mais de 80 pessoas, porque um passou a resposta para o outro, para o outro, para o outro, ficou errado. Então, prestem atenção, o braille é o wiki. O que é o wiki? O wiki é o que você edita. Certo? Então, prestem atenção nas coisas. Tem sites científicos. Então, dessa forma, e bonito, viu, porque eu sabia, eu já estava esperando isso. Não foi maldade, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Então, quando a gente já viu que eu preciso de saber procurar, porque eu tenho sites próprios para procurar, eu tenho que saber utilizar esse conhecimento que eu estou recebendo. Por quê? Porque eu tenho que produzir novos conhecimentos. Aí, eu chego aqui hoje para vocês, deixa eu falar uma coisa empírica para vocês. Tá bom? Vamos falar aí uma coisa empírica. A sua avó, alguma vez na sua vida, já chegou em você e falou assim, você acabou de almoçar na casa dela e você foi tomar banho. Aí, ela fala assim, não é para tomar banho depois do almoço, senão você vai morrer. Já passaram por isso? Principalmente se você estiver em um rio, tá? Se você estiver em um rio, ela vai falar, não mergulha lá porque você vai morrer. Certo? E aí, entra a parte de saber aplicar o meu conhecimento. Né? Ah, porque você vai morrer, você vai virar a cara, seu rosto vai entortar, vai te dar constipação, constipação hoje é intestino preso, né? Mas sair no frio, não, né? E aí, você vai, ela chega e fala um monte de coisa. Beleza, é igual alguém colocou aí, comer manga com leite, você vai morrer. Aí, você chegou aqui hoje em mim e eu vou te explicar o que que significa comer manga com leite. Se fosse, se você fosse morrer, você não tomaria um creme de manga, porque o creme de manga é leite com manga e leite condensado. Né? Por que que foi inventado isso? Por que que foi inventado se você comer manga com leite, você morreria? Porque foi algo empírico. No início da colonização do Brasil, na época da escravidão, tinham muitos senhores leiteiros, senhores feudais que cuidavam dos leites. Então, eles tinham aquele tanto de vaca lá e aí eles faziam a coleta daquele leite todos os dias. Quem coletava? Os escravos. Só que os escravos estavam com fome. O que que era muito fácil? Eu tiro um leitinho pra cá, eu tiro um leitinho pra cá. E aí, ele ia tomando. E aí, o cara falou assim, Jué, tá errado, né, o dono lá. Tá errado. Eu não vou deixar esses caras comer mais. E manga era o que tinha na época em todas as árvores, praticamente, né? O que que ele fez? Ele foi lá e dava só manga para os escravos comer. E aí, ele inventou que se tomasse o leite com manga, morria. Certo? Muita maldade. Por quê? Porque ele falava assim, se todo mundo pensar que a manga com leite mata, ninguém vai beber o leite mais, porque ele só tem a manga para comer. Certo? E aí, você aprendeu na história que eu te contei aqui agora, que é fato real, estão nos livros de colonização, né? E você aprendeu hoje que a manga com leite é top quando você bate no liquidificador, então vira um creme de manga, um doce de manga maravilhoso. Às vezes, pode ser indigesto se você comer à noite, pode dar uma dorzinha no estômago e tal, né? Mas isso tudo é isso que eu estou falando, Felipe. Às vezes, pode ser uma questão dele ser indigesto. Vocês sabem que a manga é indigesta. Então, tem gente que normal, se comer manga, carne de porco, passa mal, né? Mas, olha só, isso é um senso popular, o chamado de senso crítico, isso não é senso científico. Então, entenderam a diferença? Aí, hoje, vocês aprenderam comigo isso. Beleza. Aí, você vai lá na casa da sua avó de novo. Você vai chegar lá, você pode até contar essa história para ela. Vocês acham que vocês vão mudar a cabeça dela sobre isso que ela acreditou a vida inteira? Ela não vai mudar a cabeça dela. Jamais. Ela ainda vai brigar com você. Então, é isso aqui, ó, que está nesse slide aqui. Eu tenho que saber produzir novos conhecimentos e saber como utilizar. Você vai poder ensinar isso para outra pessoa. Você pode ensinar para alguém, você pode falar para a sua mãe que é cabeça mais aberta e tal. Mas, você não vai tentar mudar o conhecimento dela. Você tem que saber para quem você vai mudar. Entenderam? Então, hoje, vocês são alunos acadêmicos. Não é porque vocês começaram a faculdade que só vocês sabem. Ela sabe muito. voltou? Travou e voltou ou não? Voltou, professora Elayne. Voltou? Professora, está travando um pouco. Está travando um pouco, mas está voltando. Voltando, é porque deu um pico direto. A chuva está fortando. A ver se está dando certo. Voltou? Voltou? Porque está chovendo, gente. E aí, deu... Tipo assim, sabe quando a energia pisca? A energia piscou. Caso pisque, vocês ficam aí. Vocês não saem não, tá? Combinado? Vocês não saem daí não. Caso caia por aqui, vocês ficam. Porque eu dou um jeito de voltar, nem que seja pelo celular. Tá bom? Então, voltando aí. Oi, Gabriela. Oi? Tem como deixar o slide na tela? Tem, tem como deixar. O negócio é que eu não consigo... Deixa o slide na tela que minha internet estava caindo. Deixa eu te falar, eu não consigo ver o que vocês escrevem quando o slide está sendo apresentado. Por isso que eu tenho que tirar ele. Sabe? Então, assim, eu coloco ele tiro pra eu ver o que vocês estão falando. Então, eu vou passar os slides no grupo, tá? De vocês. Amanhã eu mando. Então, olha só. Saber usar esse conhecimento. Então, não é pra todo mundo que você vai chegar pra ensinar. Muitas vezes, acontece muitas vezes, de uma pessoa que não tem estudo, de uma pessoa que é analfabeta e muitas vezes chegar e te dar uma aula de algo que você estudou na faculdade que você nem sonhava em saber. Então, qual que é a maior importância? Saber utilizar seu conhecimento. Saber que as outras pessoas também têm conhecimento. Então, não é porque o tio do estacionamento não estudou que ele não sabe das coisas. Seu carro estragou, o tio do estacionamento vem aqui, mexe com um negócio, o outro, o outro, e você sai de lá. Adiantou você ser especialista, mestre, doutor? Não. Cada um sabe a sua forma. Então, você não precisa de pensar que você não sabe nada. Você tem que pensar o quê? Que cada um sabe de alguma coisa. Então, pra que eu tenha isso, eu preciso de ter prazer em aprender. E as cores são o que leva muitas vezes, que é o que é mais fácil pra você ir na sua casa, fazer com que você tenha essa memorização melhor. Então, você precisa de tornar o conteúdo significativo pra você. Como que você vai tornar esse conteúdo significativo pra você? Grifar, pegar um realce de florescência e passar. Fazer desenhinho, setinha, piscar. Eu tenho mania de falar assim, importante, colocar uma seta. Quase que eu faço um pisca-pisca no meu caderno, né? Fazer quadro. Você estimula a sua memória. Por exemplo, se você passa o realce e você tinha feito uma setinha, na hora da prova eu fiz uma pergunta sobre aquele tópico. Você vai falar, é aquele que estava sublinhado daquele jeito. Você estimula a memória visual. Aí eu pergunto pra vocês. A cor, ela pode deixar o meu estudo melhor? Sim ou não? Eu consigo? Eu posso conseguir? Pois é. A cor pode, mas eu tenho cores pra isso. Então, eu pergunto pra vocês aqui. Só pra, só pra quem estava falando slide, eu vou mandar o slide pra vocês, não se preocupar não, tá? Eu mando bonitinho, eu vou mandar o slide e essa gravação aqui no YouTube. Porque aí ela fica levinha, se vocês quiserem ver novamente, vocês podem ver. Então, olha só. Cores, elas têm atenção. Se eu perguntar pra você, qual é a cor da fachada do McDonald's? Você sabe me falar? Quais são as cores do McDonald's? Qual? Coloca aí, amarelo, vermelho? Qual é a cor do Burger King? Qual que é a cor do Burger King? Amarelo, vermelho, azul, amarelo, vermelho? Qual que é a cor do girafas? Girafas, amarelo? Quem sabe a cor da Subway? Verde com branco, né? Isso. Então, presta atenção, vocês têm uma noção das cores, mais tem um estudo da neurociência que ela comprova que uma loja que eu coloque na minha fachada a cor vermelha ou amarela, ela vai me dar uma maior predisposição pra eu entrar e comprar. Se chama predisposição de cor, de ativação. Então, se você olha aquela cor vermelha, amarela, ela pode te fazer sentir fome, ela pode fazer você ter uma atenção maior a ela, ela pode te fazer memorizar, tanto que eu perguntei as cores pra vocês, vocês já têm elas memorizadas. Vocês têm a cor memorizada aí na cabeça. Então, isso é algo, isso é algo que você vai fazer no seu caderno. As cores, às vezes a gente brinca, né? Eu tenho a bolsinha cheia de caneta colorida. Meu marido fala assim, é pior do que criança, gente. Mas não é, é porque eu tenho dificuldade pra estudar hoje, né? Hoje, hoje eu não tenho mais, igual quando eu fiz mestrado, quando eu era mais novinha, hoje eu já tenho dificuldade, eu já tenho que ler umas três vezes, eu não aprendo só de escutar. Então, eu tenho que pôr as canetinhas coloridas, colocar setinha, mostrar que eu preciso de aprender aquilo ali. Então, é muito importante você ter isso, você chamar a sua atenção, você mesmo chama a sua atenção, então é preciso de você colocar, e as cores vermelhas e amarelas já é comprovado que são as melhores cores, tá? Por isso que existe o fluorescente, aquele amarelo fluorescente ainda nos marca-textos, né? Porque você memoriza dez vezes mais do que o normal. Aí, eu pergunto pra você, você chegou aqui no Brasil Park Shopping, pra quem é daqui, né? na Praça de Alimentação do Brasil Park Shopping. Chegou lá, tem Burger King, girafas e tal. Você passou o olho assim, você vai enxergar todos que são vermelho e amarelo. Mas, na hora que você olhar naquele que é branco e verde como a Subway, ela é a última opção sua, porque ela não te chamou atenção, a não ser se você já chegou lá falando que você ia comer aquilo. porque se não, o primeiro que você vai ver é o girafas. Então, é aquela cor que lhe chama atenção, certo? Tanto que alguns carros, por exemplo, carro vermelho, normalmente ele é mais caro do que o carro branco. Hoje em dia tá mudando a cultura, né? Hoje em dia está mudando a cultura, mas antigamente aquele vermelho batom era um carro que quando ele ia sair da loja, ele era mais caro, porque ele chamava uma atenção. Então, isso é muito importante para memorizar, né? E voltando naquela parte de que a gente estava falando, eu preciso, então, né, de estudar e fazer com que aquilo fique significativo. Eu posso sublinhar, olha que bonitinho, ou eu posso fazer círculo, eu posso fazer resumo, eu posso fazer quadros para me ajudar, porque a minha memória ela é motora e visual. Pensa bem, você tá numa festa, você vai em uma festa, você, pensa você, você tá com a blusa preta, igual eu, aí você vai com uma amiga sua, tanto você homem quanto você mulher, você vai com sua amiga, você chega para pegar sua amiga na casa dela, ela tá com um vestido verde, fluorescente, da cor aqui da minha colher. beleza. Quando alguém falar assim, você não viu a pessoa, a dona da festa e tal, aí você fala assim, não, eu tava com aquela menina do vestido fluorescente, ah, o cara caiu, ah, o cara caiu na festa, caiu, perto da menina do vestido fluorescente, você não viu não, por quê? Porque tem cores que te chamam a atenção, né? Então, tem cores que ela estimula sua memória visual, e isso é muito importante, certo? Certinho? Alguém vai fazer alguma pergunta? Não? Então, desliga o áudio para nós. Então, olha só, o estudo, mesmo que você faça por conta própria, você precisa de ficar atento e questionar quando você tiver dúvida. Por exemplo, às vezes você tá no primeiro período, o professor falou uma coisa e você não entendeu, e você deixa passar por vergonha. Você tem vergonha de perguntar para o professor novamente, e isso é um problema. Por quê? Porque se você não aprender, ele acha que você, se você não perguntar, ele acha que você aprendeu, e ele vai continuar a matéria, e vai continuar a matéria, e vai continuar, e aí, se você não aprende determinada coisa, vai virando uma bola de neve. Porque você vai precisar da matéria de hoje para a aula que vem. E aí? Então, não espere que o professor enfie a matéria na sua cabeça. Faça a pergunta. Faça, ele vai tentar te explicar dez vezes de forma diferente para você aprender. Mas se você não perguntar, ele não vai saber que você não entendeu. No presencial, é fácil de eu olhar. Eu tô numa sala, eu vejo pelos olhares. Tem aluno que faz, só. Tem aluno que faz, ó. Tem aluno que tá assim. Eu sei, pelo semblante, se você tá aprendendo ou não. Eu sei aquele aluno que tá assim. Tem um que fica rindo, né, que tá aprendendo tudo. Tem aquele que empolga porque tá aprendendo, né, igual a estatística, encontra, o aluno tá acertando tudo, ele fica assim, adorando acertar aquele negócio. Se tem aquele que não tá aguentando mais, ele fica lá assim, ó, querendo dormir, deita na cadeira e dorme, né. Então, quando a gente tá no presencial, é mais fácil. Aqui eu só vejo a fotinha de vocês de Photoshop. Então, as fotos tão bonitas aqui que a gente chega na faculdade, nem conhece a pessoa. Chega lá, a pessoa tá com a pituca no cabelo, né. Eu não consigo te ver, não sei quem é você, porque os Photoshop aqui tá lindo. A minha também, ó. Então, assim, é sério! Você chega lá na faculdade, você não sabe nem quem é a pessoa. Porque as fotos que a gente coloca é as fotos massas. Aí chega lá, você tá tudo destruído, você trabalhou o dia inteiro, né, você tá descabelado, você não tá nessa beca toda que tá aqui. Então, acontece pra caramba isso. E aí, a gente consegue ver, certo? E na aula remota, eu não consigo te ver. Então, por isso, é importante que você pergunte, que você questione, porque o professor vai detectar a sua dificuldade dessa forma. Ele só vai detectar a sua dificuldade se você demonstrar pra ele. Precisa de ser na hora da aula, professora? Não. Às vezes, igual eu fiz um grupo de WhatsApp de cada disciplina minha, porque tem mais de uma turma junto. Aí, eu fechei o grupo. Por que que eu fechei o grupo? Pra ninguém perguntar lá e outra pessoa responder. Deixar só pra eu mandar recado. E aí, eu coloquei lá assim, qualquer dúvida, me chame no privado. Aí, você não tem vergonha de me perguntar. Né? Às vezes, você tem maior, maior facilidade de falar com alguns professores. Pode demorar um pouquinho, mas ele te responde. Você não mandando 10 horas da noite do domingo, você consegue? Você não ligando pro professor três horas da manhã no sábado pra perguntar o que que é uma introdução, ele vai te responder. Mas tem gente que não tem senso. Né? Pergunta e quer que o professor responde na mesma hora. Então, estude por conta própria. Você faz ficar significativo pra você, você coloca lá a sua melhor forma e você vai fazer seus horários. Então, pra isso, eita, vou até voltar, o que é importante. Nada de virada de última hora. O que que é isso, professora? Vamos lá. Eu passo um trabalho pra vocês. O trabalho tem três componentes no trabalho. Aí, tá lá, deixa eu ver quem aqui. Ó, não preocupem em copiar o slide, não, que eu vou mandar pra vocês. Tá lá, no trabalho, tá a Ângela, a Gabriela e o João. É um grupo. Aí, o João é o diretor do grupo, o coordenador do esquema. O João chega e fala assim, eu vou ficar com a introdução, a Ângela vai ficar com o desenvolvimento, e a Ju, a Ana Carla, vai ficar com a conclusão e fechar o trabalho. Aí, o João foi lá e achou o trabalho, separou as partes e deu pra cada um estudar. Você estuda isso. Ele deu quatro folhas, a menina fez uma tirinha desse tamaninho aqui, ó. E decorou. Na hora da apresentação, a adrenalina aumenta, né, e o negócio não dá certo. E aí, o que vai acontecer? Na hora que você for apresentar, você vai gaguejar, você não vai conseguir falar, porque você decorou, você não aprendeu. o decorar, ele adianta pra aquele dia, às vezes nem pra aquele dia, porque se você estiver nervoso demais, não sai nada. Você tem que aprender pra poder passar. O que que é não dar viradas na última hora? Por exemplo, o João é o coordenador do grupo, né, e aí, ele falou que ele vai falar a introdução. A Ângela, o desenvolvimento, e a Gabi, a última coisa. Um exemplo. Aí, a Gabi escreveu o trabalho escrito. O que que vai acontecer? Chegou na hora da apresentação, a Ângela, que era pra falar o desenvolvimento, começa. Professora, o nosso grupo é composto por mim, por tal pessoa, tal pessoa. O tema do nosso trabalho é e começa a falar. E ela fala a parte do João. Na hora que ela falou a parte do João, ele olha pra ela, querendo, assim, matar. Por quê? Porque a parte dele já tava decorada. Então, o que que aconteceu naquele momento ali? O que que aconteceu? Aconteceu uma virada de última hora. O bom resultado de qualquer coisa que você for fazer na sua vida é a preparação. Qualquer coisa que você for fazer na vida. O que que você precisa pro resultado final? Você precisa de preparar. até um exame que você for fazer. Você vai fazer um exame de glicemia, você tem que ficar tantas horas sem se alimentar. Que é a preparação pro exame. Se você comer um sanduíche cinco horas antes, né? Se você comer um sanduíche é daquele momento, o que que vai acontecer? Você vai interferir no resultado do seu exame. Então, o resultado depende de uma preparação, que é o estudo antes do trabalho. Né? A prova, você precisa de um estudo anterior. Então, você precisa de ter um estudo que seja consciente. Eu tenho prova sexta-feira, então eu tenho que estudar quarta. Porque se quarta-feira não der certo, você tem a quinta. Agora, você fala assim, eu tenho a prova sexta-feira, eu vou estudar quinta-noite. Quinta-noite, acabou a energia. O planeta Terra acabou em água. O que que vai acontecer com você? Você não vai estudar, porque você não teve uma boa preparação. Então, a preparação, ela é isso. Estabeleça um horário para você estudar. Não estude por nota, estude por conhecimento. O que que mais mata um professor na vida? Gente, faz um resumo tal coisa. Aí, o aluno vai lá e fala, vai valer nota, professora? Parece que a gente só faz o que vale nota, o que não vale nota, eu não preciso te fazer. Porque eu não, né? Por que, gente? Por que isso? Porque a gente tem essa cultura de fazer somente o que vale nota. Porque o que vale nota eu passo de ano. Mas e aquele profissional que passou sem saber nada? E se aquele fichamento que você tinha que fazer, por exemplo, de Excel, é justamente o que eles vão te pedir no primeiro dia de serviço? Você entrou naquele determinado serviço, eles vão te pedir para fazer um fichamento no Excel. e era aquele trabalho que o professor passou que não valia nota. Hoje em dia tem o YouTube que te ajuda demais, né? Tudo tem vídeo no YouTube, tem vídeo para tudo, até como fazer uma bomba, tem. Mas, você aprendeu? Por que você não diminuiu esse problema? Então, isso é importante, você se planejar, certo? Gente, está muito rápido, está beleza, me dá um ok aí. vocês estão conseguindo assimilar, está beleza? Não está rápido demais, não? Vai ficar massa e agora eu vou te contar. Certo? E aí, eu venho aqui e eu já sei que eu preciso de ter uma visão de tudo, mas eu dependo também de duas coisas. eu preciso de ter uma visão do todo. O que é uma visão do todo? Eu preciso, por exemplo, a prova é sexta-feira, aí eu vou estudar só quinta. Por acaso, você olhou, por acaso, você olhou, se o tamanho dessa matéria, você conseguiu olhar, por exemplo, às vezes a prova é sete capítulos, o professor te passou um livro para fazer a prova, e aí você não olhou o que era para fazer e na quinta-feira não vai dar tempo de você fazer isso e aí vai vir um problema muito maior, né? Por que vai vir um problema muito maior? Porque você não olhou, você não tentou fazer, tipo assim, você não tentou se programar e aí você vai se sair mal, né? Que é um problema porque você não se planejou então eu preciso, eu necessito de procurar ter essa visão, de procurar me relacionar, de tentar me relacionar com isso. Eu quero, eita, eu queria que vocês copiassem essa frase, eita, peraí, os barulhinhos, eu quero que vocês escrevam essa frase aqui no caderno de vocês, peraí, esta, anota aí no caderno, por favor. Quando vocês terminarem, alguém abre o áudio e me fala que terminou, porque eu não consigo ver. fotografei, professora, tirar a foto. Não, copia, você já está fazendo errado, você já não vai memorizar se tirar a foto. Será? Sim, a foto não tem nada que nós aprendemos hoje. Eu vou ler a foto aqui. Isso é o cara de pau. Peraí. Quando vocês forem terminando, vocês me falam. É só essa frase que eu quero que vocês copiam, que a gente vai discutir. É só essa frase que eu quero que vocês copiam, tem alguém querendo entrar na hora que vocês estão copiando. quando você terminar, você vai pôr no ok aí no grupo. Alguém me conta. Pronto? Pronto? ainda não. Não? Não? Não. Obrigado. Eita, mas que demora, gente. Não estou encerrojada. Vamos lá. Gente. Não, peraí. Puxa. Vai lá. Dá para copiar assim? Não, peraí. Dá. Porque vai fazer barulho de novo. Ah, não fez não. Que povo que demora. Né, filha? Demora. Cinco anos sem escrever a mão até dói. E agora vocês vão escrever bom, hein? Eita. E agora? Oxe, bora? Professora, copiei já. Preste atenção nessa frase. Ó. Jamais considere seus estudos como obrigação. Certo? Mas ele é uma oportunidade invejável para você aprender. Aprender a conhecer. Porque o conhecimento, ele é uma influência libertadora. Quando você conhece uma informação, ela te liberta, né? E ela traz uma beleza de reino de espírito. Que você acredita em você. Quando você sabe de determinada coisa, você passa a se acreditar. Então, ele serve esse conhecimento, esse estudo, para o seu próprio prazer. Seu prazer, seu prazer pessoal. Mas você vai aproveitar esse conhecimento seu para a comunidade. Para as pessoas da sua volta, né? A qual seu futuro é trabalhar para eles, né? Para pertencer a eles. Galera da pedagogia vai trabalhar nas escolas, vai trabalhar com pessoas, né? Do direito vai trabalhar também com pessoas no fora. Galera da administração também. Contábeis, o RH, todos vocês que estão aí, né? Eu não sei todos os cursos. Mas todos vocês vão trabalhar. Mas não... O estudo, ele não é como obrigação. Ninguém está te obrigando. Mas é a oportunidade de você aprender a conhecer você. A liberdade de muitas informações que você teve durante a sua vida. Que a informação não era legal, né? Então, eu tenho isso. Eu tenho que ter isso na minha cabeça. Porque somente assim, eu vou começar a ver que eu preciso de organizar uma agenda na semana. Eu preciso de estabelecer os horários para eu estudar. Eu tenho que saber que eu tenho cinco atividades. Então, eu tenho que pensar como que eu vou comer, dormir, divertir. Né? E fazer aquela atividade. Eu preciso de respeitar a minha saúde. Então, não adianta nada eu virar uma noite para estudar e fazer a prova o outro dia sem ter estudado. Às vezes, a ansiedade é tanta que você não consegue dormir para fazer aquela entrevista de emprego. Né? Às vezes, a ansiedade é tanto que o seu aspecto psicológico, ele influencia. Até espiritual, né? Influencia. Então, você precisa de ter exercício regular. Que exercício é esse? Você tem que fazer academia, ir para lá e tal? Não. Um alongamento. Levanta aí na cadeira, alonga, puxa, faz alguma coisa. Alimentação correta. Prestem atenção. Tem gente que dia de sábado fala assim, eu vou estudar a tarde inteira. Aí vai lá e a mãe, a esposa foi lá, ou o esposo fez uma feijoada. Você foi lá e encheu o pratão e comeu dois pratos de feijoada. O que vai acontecer depois que você comer? Vai te dar sono. Por que isso? Presta atenção. Nosso organismo, ele funciona da seguinte forma. Por que te dá sono após você comer algo pesado? Porque a oxigenação do cérebro, ela vai diminuir, porque a circulação, ela vai diminuir a parte da oxigenação, porque vai descer tudo para o estômago, para trabalhar na sua digestão. Por isso, por isso que a sua avó falou que depois que comer, você não podia lavar a cabeça ou mergulhar, porque pessoas morrem quando elas não conseguem respirar da forma correta, porque está faltando oxigenação. A pessoa mergulhou lá no lago e morreu. Por que ela morreu? Ela sumiu dentro da água. Porque ela tinha pouca oxigenação no cérebro, mergulhou, que faz com que dê aquela pressão, e a pessoa apagou, ela desmaiou. Então, ela morreu realmente porque ela tomou banho depois de comer. Por que a sua avó não estava errada? Eu fico pensando da pessoa morrer no chuveiro, lavando a cabeça, que dá tempo de você sair, né? Mas vamos dizer que a oxigenação estava muito pouca. Pode acontecer, e ela não estava errada. Ela tem um conhecimento empírico, e eu estou passando para vocês agora o conhecimento científico do porquê. Então, diminuir a oxigenação vai te dar sono. Por isso, que o dia que você estiver estudando, você não pode comer coisas pesadas, porque vai te dar sono e preguiça. Então, você precisa de comer. Mas comer uma grande quantidade vai te atrapalhar. Então, estude para se viver melhor, né? E não para você fazer aquele estudo sofrendo, né? Seja crítico. Vai atrás do que é certo. Antes de você receber uma notícia aí no WhatsApp, dizendo que a banana que chegou da Índia estava contaminada com sangue, com AIDS, aí você vai e repassa no grupo da família. Sua tia tudo acreditou. Por que isso? Porque você passou sem conhecimento. Na verdade, aquele vermelho que vem na maçã é um fungo da maçã, da banana. É um fungo. Então, a banana é daquele jeito com a do fungo. Não existe o vírus da AIDS numa banana, né? Então, existem coisas que o pessoal vai passando, vai passando, que pessoas realmente acreditam, né? Então, lembra que no dicionário fala que estudar é o mesmo que memorizar, de adquirir inteligência. O que eu passo aqui para vocês não é conhecimento, é informação. O que um professor te passa, ele não está te passando conhecimento. Ele está te passando informação. Você vai adquirir conhecimento a partir do momento que você prestar atenção em mim e você não esquecer aquilo, né? Então, estudar, ele tem que ser algo pelo meio que você aprende. Ele tem que ser basicamente o que gira em torno, por exemplo. Aprender é compreender as coisas. Memorizar aquilo, né? Ter conhecimento em algumas situações. Muitas vezes a gente só aprende quando a gente faz uma vez. Tipo, você vai em determinado endereço. Antes de você ir, você não sabe chegar. A segunda vez você já tem uma noção, você já tem algumas coisas que vão te ajudar. Então, procurar manter sempre seu caderno em dia. Está anotando, fazendo alguma coisa. O celular se perde. A foto você nunca mais abre. Tá? Então, anote. Não tem essa de ficar tirando foto, não. Anotar dúvida da aula para falar na próxima. Manda para o professor se você quiser. Na véspera da prova, deita mais cedo. Dorme. Tem gente que tem que dormir oito horas por noite. Eu durmo três, eu estou ótimo. Mas é costume. Cada pessoa conhece o seu organismo. Tem gente que tem que dormir oito horas por noite, senão o outro dia está morto. Né? E tem outros que três horas já viveu, já reviveu e já está lá. Então, um dos erros mais graves que a gente encontra para o estudante, principalmente vocês que estão começando, é o cara estudar a noite inteira para a prova do dia seguinte. Quando chega para fazer a prova, o esforço físico que você teve, o esforço mental que você teve, ele vai ocasionar aquele branco que vocês falam. Ai, professora, deu branco. O que é o branco? É um esquecimento total. Por que que dá aquilo? Porque você teve um esforço físico e mental muito grande. Então, organize seu tempo, seu local de estudo, né? Senta naquela cadeira, levanta dessa cama, tá? Reúne nesse local seu material, arrume o horário. Outra coisa importante. Se o aluno fala assim, nossa, professora, eu estudei de 1 às 10 da noite sem levantar. Parece que eu não aprendi nada. Por que isso? Porque não se pode estudar direto. O que que é o certo? Intervalo de duas em duas horas, duas horas e duas horas e meia. Você para e fica 15 minutinhos. Tem estudo que fala que você estuda uma hora para 15, estuda uma hora para 15. Mas é parar para tomar uma água, ir ao banheiro, comer alguma coisa. E não é para ir mexer no celular, para dispersar o que você estava fazendo. Mas tentar é ter intervalos, porque a fixação vai ser melhor. E aí, faz um plano de estudo para você. Ah, se eu tenho cinco provas da semana, eu vou precisar de ter isso, aquilo e aquilo. Vou ter que estudar tal coisa, tal dia. E dessa forma, essa primeira parte aqui, que era a parte teórica, a gente finaliza. Mas só para vocês lembrarem essa primeira parte, né? Para a gente lembrar, tem pessoas que aprendem na faculdade e acham que só eles sabem. E às vezes o que você não vê, às vezes o que você não vê é algo que outra pessoa viu. Né? Meninos, vamos fazer direto. Só tem mais 30 minutinhos de aula. Pode ser? Que agora a gente vai fazer prática. Vocês concordam? Porque senão a gente pega aí 15 minutos, 20 minutos e a gente enrola. Vamos fazer direto? Que agora é a hora que vocês vão começar a ver os esquemas. Anotar. Então, olha só. O que eu estava falando para vocês. Ué, eu pensei da gente ir até 21h10, mais ou menos, que é o horário da terceira aula. Pode ser? Porque agora vai dar tempo. Vai dar tempo de vocês fixar um pouquinho. Isso, 21h10 nessa primeira semana. Tá? Até porque eu tenho uma aula de TCC hoje com a turma. Tudo bem? Então, olha só. Quando a gente começa a pensar, então, que você não sabe sozinho, você começa a aceitar a opinião de outras pessoas. Você começa a ter essa opinião de outras pessoas que elas te auxiliam, né? A esse conhecimento. Então, por exemplo, existe o conhecimento que é o senso comum, que é o que a gente já falou agorinha, né? Que é o empírico. Existe o conhecimento científico que a gente já falou, que é aquele que vocês não irão mais estudar na Wikipédia. Que vocês não vão mais pesquisar sem ser um site científico. A galerinha que levantou a mão, se quiser fazer pergunta, é só abrir o áudio, tá? Combinado é? Abre o áudio e pode perguntar qualquer coisa. Aí, eu vou dar um outro exemplo. Gabriel, pode perguntar à vontade, tá? Vocês todos. Eu vou dar um outro exemplo de conhecimento empírico e conhecimento científico. Vamos lá. Vê se vocês sabem. Alguém falou, alguém ganhou o neném essa semana, e aí a vovó veio e falou assim, quem for no hospital pode ver a criança durante sete dias. Quem não for, não vai mais na casa visitar o neném, porque existe o mal dos sete dias. Alguém já escutou isso? A criança não pode ser visitada por sete dias, porque existe o mal dos sete dias. Escutaram isso já? Sim ou não? Isso é um conhecimento de senso comum. Mal dos sete dias. A sua avó fala assim, ó. A sua vovó fala assim, eu não posso deixar ninguém visitar essa criança, porque ela vai morrer se ela tiver visita. Só que a sua avó, ela sabe de um senso empírico. Mas eu vou te falar, Alice. Ela sabe o senso empírico, mas tem a explicação científica. Não é que não pode ter visita nenhuma, mas olha só, a sua avó é lá da roça, e ela sabe que muitas crianças morriam nos sete primeiros dias. Não é superstição, acredita? Sabe por quê? Porque a mãe, quando ela vai amamentar o bebê, o primeiro leite que ela passa para o bebê se chama colostro. Esse colostro, ele vem com os anticorpos da mãe, né? Ele tem os anticorpos da mãe, e esses anticorpos da mãe é passado para o filho. E normalmente, o bebê começa a produzir os anticorpos próprios, que não é aquele anticorpo que vem da mãe, durante sete dias. Então, por exemplo, em torno de cinco a sete dias, que esse neném vai estar produzindo o próprio anticorpo. Então, vamos dizer que ele não está tomando colostro direito, né? Porque tem bebê que não consegue. Ele não tem, ele não tem ali aquela barreira. Então, isso é um problema. Então, a avó, ela sabe explicar. Ela sabe te explicar que aquelas crianças não poderiam ter visitas porque ela não tem imunidade. Entendeu? Mas ela sabe que aquelas crianças morriam naquele período. Então, entenderam o senso comum, que é o da sua avó, que ela sabe que existe o tal do mal dos sete dias, mas existe o senso científico, né? O conhecimento científico, que ele me demonstra que a imunidade da criança naqueles sete primeiros dias é baixa mesmo. Então, seria um problema. Então, é verdade. Mas é uma verdade diferente. Não quer dizer que se você teve dez visitas, a criança vai morrer, né? Não. Mas se uma está gripada e se uma está de tal jeito, pode passar a doença para o bebê, sim. Entenderam a diferença do senso comum e do centro científico? É a mesma coisa do leite com a manga que a gente falou? Então, nós temos muita coisa disso. Nós temos muito do senso comum, de coisas que as pessoas falavam. Uma das coisas é o estudo da língua portuguesa, né? Por exemplo, a palavra você. Oxi, peraí. Você. A princípio era Então, tem uma origem da palavra você, que antigamente tinha lá Então, tem uma origem da palavra você, que era você, 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 você. Então, tudo tem um senso empírico e tudo tem um senso científico. Certo até aí? Agora não fala nem você, né, professora? É, agora é você. Ou então é você. É você. É você. Né? Ou então tem gente que manda assim, ou, você vai? Assim, ó. Você vai. Não fala nem você mais, né? E aí, essa parte de senso, eu quero que vocês tenham em mente uma coisa. Às vezes, uma pessoa que você não acredita ter um conhecimento científico, ele tem um conhecimento popular maior do que você imagina. Tá certo? Então, não ache que você sabe tudo porque você está na faculdade. Isso é um problema. Aquela pessoa que começa a estudar e humilha outras pessoas. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu sou bióloga, eu falei pra vocês, né? Fiz mestrado, fiz quatro especializações, achei que eu estava fodona, né? Estou sabendo tudo. Fui pra Macapá fazer um estudo lá. Uma usina, chama Penélope. Eu assino por umas usinas hidrelétricas. Cheguei lá na usina, a gente subiu o rio Amazonas, num barco, daqueles barcos que você dorme dentro, e aí tinha que sair de barco pra verificar umas espécies, umas árvores e tal. E eu fui com um senhor chamado Seu José. Seu José tem em torno de 90 anos. O povo fala que ele já tem uns 100 anos, mas eu acho que ele tinha uns 90. Nós fomos subir no rio. Ele falava pra mim assim, professora, você sabe que árvore é essa? Aí eu olhava e falava assim, já sei. É uma árvore da família da goiaba, não sei o quê. Mas eu não sabia que espécie que era. Eu fiquei na faculdade, eu fiz a especialização, eu fiz tal coisa, eu fiz tal coisa, eu não sabia. Por quê? Porque eu não tinha o conhecimento comum. Aí ele foi e falava, essa é tal. Essa é isso. Gente, deixa eu colocar aqui pra carregar rapidão, senão vai acabar. Eu esqueci. Então, ele me deu uma aula, e um dia, esse senhor, ele me deu uma aula que eu não aprendi durante a faculdade inteira. e ele é analfabeto, e ele não tem faculdade. Mas ele me deu uma aula, e um dia, de tudo que eu não aprendi na faculdade, em seis anos, nem com mestrado. Entenderam a diferença de você não achar que você sabe demais? Que é um problema? Não achar que você sabe demais? Não assim, você não acreditar em você. Mas você não acreditar que as outras pessoas também sabem. Entenderam essa parte? Agora, a gente vai testar isso. Nós vamos fazer um teste. Na verdade, são dez testes. Nós vamos testar isso aqui em vocês. Tem coisas que só vocês vão ver, tem coisas que eu não vi, tem coisa que seu amigo vai ver e você não vai ver, e tem coisa que você vai ver e seu amigo não. Nós vamos testar o seu conhecimento científico e empírico. Como assim, professor? O que nós vamos fazer agora? Teste. Que teste é esse? Nós vamos fazer um teste bem legal. A metodologia do nosso trabalho científico, então, ela vai ser dividida em parte científica, que é a pesquisa científica, e a parte empírica, que ela vai ajudar. Uma coisa que eu acho que vocês não sabem, ciência, no latim, significa scient, que é o mesmo que significa conhecimento, ciência é o mesmo que conhecimento. Então, para que a gente aprenda sobre isso, eu preciso de saber que a ciência não é o senso comum. O que é o senso comum? É isso que a gente está falando agora. Senso comum é o popular. A ciência, ela se difere do popular. Ela não é o senso ideológico. Por quê? Porque, às vezes, por exemplo, a teologia. A teologia, ela me fala que Deus é onipresente, onipotente, ele está em todos os lugares e tal. É a teologia. Eu acredito. Ótimo. A ciência, ela tem que comprovar. Então, tem a comprovação, a parte científica. E a teologia, praticamente, não se prova, se sente. A filosofia é da mesma forma, eu falo para você. O amor é fogo que arde sem se ver. Como assim, professora? Está ardendo e eu não estou vendo? Então, são coisas que a ciência, ela tem que tentar explicar. Então, por exemplo, um exemplo. A existência de Deus, de Jesus. Ah, porque Jesus existiu em Jerusalém. Beleza. Se você for lá hoje, no Vaticano, você vai encontrar lá um pano que é o... chama Santo Sudário, que é um pano que cobriu Jesus quando ele morreu. Como que eles descobriram que é aquele pano? Porque tem um pólen da planta que só existia naquele local, daquela caverna, naquele ponto, naquela época. E aí, eles têm uma comprovação científica daquilo. Entenderam? Então, isso é importante. Esse senso, essa parte da ciência, ela é muito importante. Então, para isso, a gente tem que conhecer. Então, agora, nós vamos nos conhecer. Nós vamos conhecer você. O que você acha sobre isso? Né? Então, a gente vai passar... Ops! Então, nós vamos passar agora... Como é que eu vou tentar testar esse conhecimento? Eu vou tentar ver o que alguém não está vendo. Então, peguem uma caneta aí. Peguem uma folha qualquer. Não precisa de ser um caderno. Você vai anotar para mim quantas imagens diferentes vocês veem em uma imagem só. Não fala aí no chat ainda, não. Anota na folha. Porque como que a gente vai fazer? Eu vou falar para você assim. Você viu tal coisa? Você viu isso? Eu vou falar para vocês o que está na imagem da figura e vocês vão falar para mim quantos vocês conseguiram enxergar. Não escreve no chat para o seu amigo não ficar sabendo sua resposta. Anote tudo o que você vê na figura que você consegue enxergar. Vou fazer assim. Eu vou dar um minuto por figura. Não. Não. Obrigado. Prontos? Um minuto? Eu vou voltar na imagem, mas eu vou perguntar aqui para vocês agora. Coloca aí no chat para mim. Quantas imagens diferentes vocês conseguiram colocar? Essa Luana fica falando, tinha gente que nem viu o cavalo. Não, professora, estranho de escrever no chat, demora dois anos para digitar e mais dois anos para enviar. Não, é só para você escrever um número, você não vai colocar para mim o que você está vendo, não. Eu só quero um número. Quantas imagens você conseguiu ver? Ó, tem gente que viu oito, tem gente que viu seis, tem gente que viu duas, tem gente que viu quatro, tem gente que viu mais, né? Ah, professora, porque a Andriele só viu três. Quer dizer que ela sabe menos? Lógico que não. Quer dizer que a visão dela foi para algo mais próximo dela. E a pessoa que viu oito foi para algo que ela é mais perceptível para ela. Então, é isso que a gente tem que ver hoje. Não é porque seu amigo viu oito imagens que você viu duas, que você não tem o conhecimento que ele tem. Então, vamos ver, vamos começar? Então, eu vou falar para vocês cada uma delas e depois vocês vão pensar qual que você não viu, ok? Então, vamos lá. Então, na minha imagem, normalmente, a primeira coisa que eu vejo são os dois cavalos, certo? Um cavalo aqui e um cavalo aqui. É a primeira coisa que eu vejo. Tem pessoas que a primeira coisa que vê é uma mulher aqui, ó. Onde aqui estão os olhos, aqui está a boca, aqui está o nariz. E aqui seria a mulher e o rosto dela aqui, o cabelo dela, né? É a segunda imagem. A terceira imagem seria aqui um pássaro, onde é o nariz dela. Um pássaro aqui. A quarta imagem é a sombra do pássaro. Bem aqui, ó. A sombra dele pode ser em uma água, pode ser no chão, na grama, né? Tanto faz. Mas esse pássaro, ele tem uma sombra. Você pode ter visto montanhas aqui. Você pode ter visto árvores aqui. Você pode ter visto gramas aqui. Mas qual é a parte mais importante do exercício que você tinha que ver? Você tinha que ver os dois cavalos. Um, dois. Você tinha que ver a mulher aqui. Você tinha que ver o pássaro. E você tinha que ver a sombra do pássaro. Seria o mais importante da imagem. Então, seria um, dois. Três, quatro. E a mulher em geral, cinco. Então, isso seria... Quem viu oito? Que bom, porque você viu a árvore. Você viu tal coisa. Oi. Eu vi um deserto. Eu vi um deserto. Tem gente que, em vez de água... Tem gente que, em vez de água, viu um deserto. Tem gente que acha que aqui é uma água. Né? Então, essa parte aqui é de vocês. O importante era ter visto o cavalo, a mulher, o pássaro e a sombra dele. Aí você fala assim, mas professora... A sombra do pássaro para mim era uma árvore. Aí você fala assim, mas professora... Eu não estou vendo o pássaro. Eu enxerguei uma árvore. Não tem problema você ter visto a árvore. Não tem problema. Por quê? Quer dizer que, para você, aquele ambiente, eu precisaria daquela árvore ali porque ela estava vazia. Porque, olha só. Se você verificar aqui, ele está embaixo. Olha como que é a árvore. As árvores aqui são assim, ó. E aqui, ó, é a asa dele e seria a sombra dele. E isso acontece muito em prova de DETRAN, quando tinha antigamente a prova escrita. Onde eles mandavam você desenhar lá uma casa. E se você não desenhasse o chão da casa, né? Se você não desenhasse o chão da casa, eles falavam que você era uma pessoa aérea, que você não seria bom motorista e tal. Então, aqui tem muita coisa que vocês podem fazer. Então, por exemplo, tem aqui, né? O pôr do sol. Eu tenho aí uma sombra. Eu tenho os cavalos. Tem gente que viu um tigre. Tem gente que viu os pássaros. Né? Tem gente que viu cada coisa. Então, isso é só para a gente estar iniciando. É só para vocês verem. Isso é só para vocês verem. Que alguém pode ver diferente de você. Quer dizer que alguém está errado? Ou quer dizer que duas pessoas têm a mesma opinião ou opinião diferente? Quer dizer que quem viu a árvore errou? E quem viu a sombra do pássaro errou? Acertou? Então, viram que ninguém sabe mais que ninguém? Nesse momento? Vamos para a próxima? Ó, vai ficar mais difícil, tá? Tem algumas que vão aumentando o grau. Anotem sem escrever no chat. Eu não quero ninguém escrever no que está vendo. Ninguém. Por enquanto. Anotem sem escrever no chat. Pronto? Olha só, vocês vão escrever para mim no chat quantas imagens vocês viram. Olha, seus cabeçudos, eu falo para vocês não escrever os treinos no chat, vocês ficam brincando, né? Cinco, três, sete, dez, oito. Olha só como é interessante. O exercício, ele me dá uma quantidade, o gabarito do exercício, né? E aí, quando alguém escreve ali que teve, que enxergou dez coisas e eu vi só quatro, aí eu falo assim... Né? Como que o cara viu dez, né, Kaique? Como? Aí você fala assim, será por quê? Pois é, nós vamos ver agora. O exercício, o exercício, presta atenção e você vai me falar depois o que você não viu. O exercício, ele me mostra algumas imagens que elas existem. É uma pessoa aqui, uma pessoa aqui, que dão duas imagens. Uma árvore aqui, que é uma árvore seca, alguma coisa assim, seriam três imagens. Um número dois aqui, seria quatro imagens. Um rosto aqui, seria cinco imagens. A paisagem aqui, que seria um mar, ou um rio, ou um lago, seria cinco imagens. Então, o gabarito, ele me dá cinco imagens. Mas aí tem alguém que viu aqui uma caveira, aqui, ó, com a cara no bicho. Tem gente que enxergou aqui uma letra A e uma letra B. Tem gente que enxergou aqui um W. Tem gente que enxergou aqui uma caveira. Então, tem pessoas que enxergaram, mas vocês enxergaram um pássaro aqui? Olha o pássaro. Aqui vem as asas, é um pombo, ó. Aqui é o rabo dele, aqui vem a asa e aqui vem a cabecinha dele. Ó, cabeça, rabo, asa, asa. Eu quero saber quem conseguiu enxergar o pássaro. Escreve pra mim aí quem conseguiu. Só agora que eu mostrei ou antes? Por que que eu tô falando pássaro pra vocês? Gente, eu não achei esse pássaro por nada no planeta Terra. Menino! Alguém falou pra mim que era o capeta, o galinho da árvore ainda, coitado da gara. Mas o pássaro, eu não enxergava. Eu tentei enxergar, mas eu não conseguia. Por quê? Porque na minha visão, na minha visão, eu também vi a malévola. Por causa do desenho, do filme. Na minha visão, o pássaro, eu não enxerguei de jeito nenhum. O que que eu vi? Eu vi os dois rostos, esse rosto aqui, que eram três. Eu vi essa árvore aqui e vi um rosto aqui. Isso eu vi. Eu não tinha visto esse número dois, que parece o cabelo de uma pessoa. O exercício, ele explica que o pássaro significa aqui que você tem muito, muita esperança no seu futuro. Que esperança é essa? A esperança porque você tem uma imagem aqui real, e aqui você tá vendo um símbolo de esperança, que é o pássaro. O pássaro voa. Então, o exercício, ele tem uma explicação. Aí eu falei, e eu que vi a caveira, gente? Se o pássaro voa a esperança e eu vi a caveira, né? Mas não tem explicação da caveira, não. Mas os rostos e o restante, significa que você tem muita atenção. Quem mais viu outras coisas que não estão nos cinco? Teve alguém que falou que era dez. Então, por exemplo, tem gente que viu uma montanha, tem gente que viu o resto. A caveira também não tem explicação, porque as pessoas viram o restante. Mas, por exemplo, de Ellen, tem uma esperança. Você entrou na faculdade agora, tanto de coisa que vai mudar na sua vida. Nem que seja pra você assistir aula à noite, vai mudar. Né? Então, a gente vai ver aquela árvore lá como uma árvore, professora. Parece uma árvore, mas aquela árvore que tá morta, entendeu? E no meio dela tá saindo um pássaro. Então, por isso o símbolo da esperança. Mas, né? Aquilo ali seria... Um cálice. Pra mim. Um cálice. É, porque não tá parecendo pra mim, não tá parecendo uma árvore seca. Ele tem aqui um cálice. Eu não consegui enxergar, mas não tá errado o seu conhecimento. Porque você consegue enxergar o que é mais... O cálice está de cabeça para baixo. Menino, cada um consegue ver uma coisa. O pé do cálice pra cima. Em cima do pombo. Segurando o pombo. O pé do cálice... De cabeça pra baixo. Aí! Ô, menina do céu, eu não consegui ver esse negócio do cálice. Mas não tá errado o que você viu. Então, vocês viram que cada um consegue enxergar alguma coisa? Tem o rosto no canto superior também. Tem gente que viu cada coisa. Tem gente que viu cobra nesse negócio. Eu fui perguntar, a pessoa tem pânico de cobra. Vamos pro próximo? Mais um? Não fale no chat. Não fale que a pessoa... Não fale nada feio. Espera perguntar quantos você viu. Não fala ainda. Não desapareça. Não fale que a pessoa que não está feliz. Não fale que a pessoa que não está feliz. Não fale que a pessoa que não está feliz. Eu vou fazer uma pergunta específica para vocês nessa aqui. Não é para vocês escreverem no chat, ok? Não escreve. Quantos rostos vocês conseguem ver nessa imagem? Eu quero saber os rostos só. Não escreve ainda. Três. Eu vi três também. Vamos lá no chat. Escreve aí para mim quantos rostos vocês conseguem... Vocês conseguiram ver na imagem? Escreve no chat para mim. Quero só ver aonde você achou esse rosto, menina. Nove. Doze. O Kaique viu doze rostos. Crê em Deus, Pai. Não é aqui não, né? Ai, ai. Vinte rostos? Crê em Deus, Pai. Agora eu... Lascou. Deus, vamos lá. O exercício, ele me mostra... Oi, eu também acho, José, isso é drogas. Só pode ser drogas, porque quem conseguiu ver... Quem conseguiu ver dez rostos aqui, vamos lá. Presta atenção. O principal era vocês verem quatro rostos. Eu quero... Eu vou fazer uma pergunta aqui, vocês vão responder no chat. Quem conseguiu ver uma senhora aqui, ó. Uma idosa, ó. Aqui é a testa. Aqui é o nariz. Aqui é a boca. Aqui é o queixo. E aqui é o cabelo branco dela. Aqui é a testa. Desce. Nariz. Boca. Queixo. E o cabelo dela tá aqui. Essa senhora aqui é a mais importante de você ter visto. Porque muitas vezes a gente é acostumado a ver somente o que tá próximo da gente. A idade da gente. Então, você olha aqui a menina peladona, tá aqui com a libélula aqui no braço. Pensando na vida, no meio ambiente, beleza. Mas ninguém vê que ela vai se transformar nessa idosa aqui, ó. E aí você tem esse rosto aqui dela, da menina novinha. Você tem o rosto da menina, da senhora. Você tem esse rosto aqui dessa pessoa. Vocês enxergaram esse rosto aqui? Prestem atenção, ó. Tem uma pessoa deitada aqui. Aqui é o olho. Aqui é o nariz. Aqui é a boca dele. E aqui é o queixo, ó. Queixo. Boca. Nariz. Olho. O exercício, ele fala principalmente desse rosto, desse rosto, desse rosto e desse rosto. Sejam quatro. Se você olhar aqui embaixo, você consegue enxergar um rosto aqui. Você consegue enxergar um rosto aqui, um rosto aqui. Do jeito que você pensar, você ainda consegue enxergar. O principal de você ver seria esses quatro rostos. E o principal do exercício é que essa menina jovem vai virar essa senhora aqui. E por que será que muita gente não enxergou a senhora? Professora? Oi. Lá na frente tem um rosto de deitado pra cima também. Lá na frente aqui? Isso. Tem gente que viu o rosto aqui e tem gente que viu sete rostos aqui e mais um aqui. Então, assim, tem muito rosto que você consegue ver ali. Oi. A árvore lá no horizonte também forma um rosto de perfil. Essa é nova pra mim, Giz? Essa árvore aqui? Essa aqui, né? A boca e o nariz. É o queijo, os lábios e o nariz. Olha, cada vez que eu dou uma aula, alguém vê um trem diferente. Então, essa é nova. Mas, professora, eu só vi três rostos. Quer dizer que você sabe menos? Sim ou não? Vai depender muito da sua imaginação. Porque, olha só, a percepção do seu colega, ela é diferente da sua. É igual o Kaique falou aqui. Se você olhar na rocha, você vê um monte de rosto. Vai depender do quê? Vai depender da percepção. Quer dizer que seu amigo tirou mais naquela prova? Quer dizer que você não sabia? Não, não quer dizer isso. Ah, seu amigo soube explicar que é trabalho e você travou na hora. Quer dizer que ele sabe mais? Não, confio em você. Se você viu três, eram os três importantes para você. Se você viu quatro, eram os quatro importantes para você. Não quer dizer que ele sabia mais. Vocês estão entendendo a finalidade desse exercício? Tem o rosto da cachoeira. Tem gente que já viu. Tem gente que enxergou um crocodilo depois da água. Né? Tem uma galera que enxergou. Tem gente que não viu a senhora, que era o principal. Passando aqui. Então, se você viu três ou quatro, está certo. Quem viu vinte, menino? Eu penso, sim, que tem uma imaginação boa, viu? Olha, quando a gente vê um bicho feio, a gente reza, Ângelo. Tá? Ora. Então, a gente tem que pensar. Tem gente que viu esse crocodilo hoje de manhã. Um crocodilo, um calango. Na cachoeira. Peraí, vamos lá. Tem gente de manhã que me falou que viu um crocodilo ou um calango aqui na cachoeira. É aqui, ó. A cabeça dele. Mas eu acho, assim, que é muito, muita dorga. Não consigo. Não consigo enxergar isso. É uma caveira debaixo do peixe dela. Uma caveira. Caveira? Aqui? Debaixo do peixe da senhora. Ah, não. Aqui tem uma. Aqui tem uma. Aqui tem uma. Aqui tem uma. Depende do jeito que você olhar a rocha, você vai enxergar a caveira demais. Vamos para o próximo? Esse é mais legal. Não responde no chat. Deixa seu amigo quebrar a cabeça. Deixa eu ter dúvida. No. Aqui tem uma. Eu vou fazer duas perguntas. Quando vocês escreverem no chat, vocês vão pôr um número, vírgula ou outro. Ok? Eu quero saber de vocês quantas pessoas vocês veem nessa imagem. É o primeiro número. Põe vírgula e eu quero saber quantos animais tem nessa imagem. Vocês vão escrever na mesma mensagem. Quantas pessoas, vírgula, quantos animais? Escrevam para mim. Pronto? Posso? Posso? Sim, professora. Alguém fala do vídeo? Pode. Pode. Sim. Então, vamos lá. Sim. Bora, bora. Vamos ver as respostas, porque eu adoro essa parte. Ó, essa questão, ela já está mais homogênea, ó. 2 e 4, 2 e 4. Aí, a Emily viu 5. 2 e 4, 2 e 4. 3 e 5. Gabriela, você vai me contar qual é o outro animal que você viu? A Lana viu 5 pessoas. Eu quero saber aonde você conseguiu ver. A Emily viu foi 6. Patu. Está até numa base legal nessa, né? A Rafaela viu 6 e 4, hein? O José viu 4 e 4. Passou muito de uma vez. Eu estou dessas aí, de 1 e 1. 1 e 4, 2 e 4, uma pessoa. Eu vou me entender. Isso aí. Presta atenção. A imagem do gabarito, ele vê duas pessoas principais. Esse menininho aqui, ó, da cabecinha loira, com os braços aqui, com a mãozinha aqui. Então, a criança aqui. E na imagem, você vê um homem aqui, ó. Um olho, o outro olho, o nariz e um bigode. Tem duas pessoas nessa imagem aqui, só nessa, ó. Eu vejo um olho, outro olho, um nariz, a boca aqui com um bigode. E vejo essa criança sentada aqui. São essas duas pessoas principais. Mas as pessoas enxergam duas aqui, ó, na arinha da casa, conversando. Ó, uma aqui, uma aqui. E tem gente que enxerga uma aqui. Essa de cá, eu não consigo enxergar. Eu já tentei. Eu consigo ver esse homem, esse aqui, e essas duas pessoas eu consigo. Oi. Parece que tem gente na janela também. Eu tô enxergando demais. Eu vejo muito, eu não enxergo. Teve gente que falou que essa cara aqui é uma cabeça da mulher do filme do Grito. Aquela mulher cabeluda do filme. Falou que aqui é uma mulher, ó, em pé, que é um fantasma. Eu não enxergo isso. Mas as pessoas que gostam de filme de terror, né? Vai que é. Mas o exercício, ele me mostra, esse menino e esse homem seriam duas pessoas. Mas a segunda visão de uma parte que é sua memória, sua memorização já tá melhor, seria enxergar quatro pessoas. Essa conversando com essa, esse homem e esse menininho seriam quatro. Animal, tem gente que só enxerga três. Mas na imagem principal eu enxergo um aqui, dois aqui, três aqui, tem um aqui, ó, comendo. Tem gente que não enxerga esse. Alguém enxergou outro animal aqui na imagem? Além desses quatro? Se alguém enxergou, me fala. Porque eu só consigo ver os quatro. Não? Eu só consigo ver uma borboleta no matinho do canto esquerdo. Aqui? Isso. Hoje de manhã me falar que isso aqui era um bicho também. Mas eu não consigo enxergar. Mas se você enxergou, não tá errado. Eu sei. Né? Eu sei que tem um calão lá. Eu sei que tem um velhinho lá no fundo, ó. Aonde? Tá lá no fundo, eu sei que a pessoa viria no fundo, ó. Eita, menino. É que tu tá usando, doido. Essa eu não consegui enxergar, não, hein? Eu não consegui enxergar, não, hein? Eu não consegui enxergar a coruja da árvore. Olha a coruja. Vamos ver. A coruja da árvore. A coruja da árvore. A coruja da árvore. Vamos procurar a coruja. Aqui? Aqui? É. Ah, assim? Parece uma coruja. Menina do céu. Eu não consegui enxergar, mas a galera da pedagogia, vocês sabem que o símbolo é uma coruja, né? Eu tenho um anelzinho que é uma corujinha. É o símbolo do anel de formatura. Eu tô usando, vocês precisam pedir. O anel de formatura é uma coruja. Eu sou apaixonada em coruja. Ela vem aqui, a corujinha. Coisa mais linda. E parece mesmo a coruja. Mas, a visão de vocês é massa. Porque eu só vi uma nuvem lá em cima. Eu não consegui ver os esquemas, não. Mas tem gente que tem imaginação. É aqueles meninos que brincavam de carrinho. Imaginava uma multidão brincando com ele. Eu sempre fui aquela que brincava comigo e mais outro só. Né? Mas eu consigo até ver umas coisas. A nuvem tem um velho de barba. Crê em Deus, pai. Eu tenho até medo de olhar. A coruja de Chernobyl, nozinha. Gente do céu. A borboleta, um calango. É, gente. O negócio é... A memória de vocês é legal. Ah, professor, eu vi só um. Deixa eu abrir aqui. No mato aí, onde tá a borboleta, dá pra ver um rosto de um velho, um olho vermelho. Crê em Deus, pai. Peraí. Vamos ver. Aqui? Cadê o olho vermelho, gente? Pelo amor de Deus. E o homem da barba? Eu só vi esse aqui. Quem tá vendo isso? Não vi. Dá pra ver mesmo, professora. Parece um nórdico. Meu Deus, dá pra ver mesmo. Passo ruim com vocês. Vamos lá? Vamos pra próxima? Menino do céu! Tem um anjo! Aí, aí, lascou. O banco nórdico, o banco nórdico, vocês vêem, né? Agora, minha coruja, ninguém viu, né? A coruja, o povo viu. O povo viu a coruja. Eu vou te contar, que olhando aqui de longe, a coruja ficou certinha, ó. Vi tudo agora, mas só depois que você falou. Vamos pro próximo? Olha só, o próximo que eu vou colocar pra vocês, ele é o nível 5. Pra mim, seria o mais fácil possível. Que eu achei ela muito fácil. Tem gente que achou a mais difícil. Não fala. Escreve aí pra mim, num papel, pra depois você escrever no chat. Não escreve agora. Eu quero saber quantas imagens vocês veem nessa figura. Não fala. Pronto? Pode escrever aí no chat pra mim o que vocês estão vendo. Não fala. Pode escrever. Vou deixar. Não fala. Não fala. Não fala. Não fala. Sim. Não fala. Ai, ai Essa do anão foi fora Meu Deus do céu, o anão Jesus Eu acho que eu tô com sonho Que eu vi um pica-pau Peraí que o negócio O negócio voltou muito aqui, peraí Eu acho que eu voltei demais Não é essa aqui não Agora são 21 e 5 Quer dizer que deve ser lá no 21, né Subiu muito Não, ainda tá nada malévola Peraí O negócio empolgou Aqui, 21 e 4 Acho que você tá vendo as alucinações Tem gente que não viu nada 3, 2 O cara viu o outro fazendo xixi Vamos lá Vou falar pra vocês o que que tem na imagem Depois vocês vão me falar se vocês conseguiram enxergar O que que tá no gabarito Tem o rosto de uma mulher aqui Ó, o olho dela O olho dela O nariz A boca E aqui é o queixo Pode ser uma máscara também É um rosto, ó Queixo Boca, nariz Olho e olho Essa é a imagem principal Era o rosto da mulher O segundo seria um homem do nariz grande Soprando um saxofone Um homem Que tem um nariz grande Tá soprando aqui um saxofone Tem gente que viu um coração aqui Tem gente que viu uma arma Em vez de um saxofone Viu a arma Tem gente que Que viu o homem fazendo xixi Da mente poluída Mas O principal aqui Seria o rosto Dessa mulher E esse homem aqui Soprando um instrumento Vocês viram isso? O rosto da mulher? É Viu um pássaro Ninguém viu um pássaro, não? Não, mas eu vou virar a imagem Pra os meninos ver Um dragão Com a boca aberta Tem gente que só viu a mulher Eu vi o pássaro aí Perto da cabeça Onde seria o homem O nariz dele grande Não abri lá O homem nariguto Tocando saxofone Você fez certo Eu vi o pica-pau Será que é o pássaro Que você viu? Eu não sei Tá tipo Parecendo que ele tá Em cima de uma árvore É bem o comecinho Do rosto do homem Que tá com o nariz grande A Ana Laura É A Ana Laura viu o pássaro Ali É Ela também viu Eu não fiquei sozinha nessa Gente Vocês viram o pica-pau Essa é nobre Nem o povo Foi uma das primeiras coisas Que eu ouvi Ele tá tipo Em cima de um tronco E prova do líder O que doido? É Foi isso aí mesmo Que Big Tem gente querendo ir embora Pra assistir Big Brods Oxe Vamos lá Cadê o pica-pau no galho Pelo amor de Deus No começo No começo aí Pra cima do nariz Isso Esse aí é o pássaro É o bico dele Aí ó Aqui Vem Isso Eu achei que era um macaco Sentado Aqui eu acho que é droga mesmo Olha Eu acho que vocês estão usando Ela tem que ser um fornecedor De pássaro Bom Aqui sim Fica É Fica da boa Bom O pessoal me falou Hoje de manhã Que isso aqui Era uma espingarda E aqui me falaram Que é uma águia Que aqui é o bico da águia O olho da águia É É É É É É É a parte de trás da águia O olho dela O bico dela E aqui é a parte do bico dela Eu enxerguei a espingarda Eu enxerguei ela E o rosto da mulher Mas essa águia aqui Eu não enxerguei O passarinho Que o pica-pau num galho Não consigo É algo assim Que vai muito além Da minha imaginação Isso aqui é um pássaro Ou um macaco Essa imagem Parece um papel Eu acho que Eu já assisti muito desenho Eu também acho Porque eu falei Mas é Vai que o negócio É desse jeito Eu também Nossa senhora Isso é muita droga Drogas Isso é drogas Eu vou falar Tem que ser Nem que seja cafeína Menino Mas já pensou A pessoa dirigindo Na estrada à noite Ela olha Passa um galho Ela fala Nossa um pica-pau Ali em cima Aí ela continua dirigindo Já tá escuro Um macaco sentado ali Do nada Aparece uma vaca No meio da estrada Do nada Do nada Eu tenho medo Eu tenho medo Aparece do nada Um negócio andando Você fala assim Meu Deus Sei não, hein Sei não Vamos pro próximo Porque tá acabando Essa é rapidinho Quantas pessoas Você vê nessa foto Escreve aí no chat Quantas pessoas Você tá vendo A maioria Vê uma pessoa só A maioria Vê uma idosa A maioria Vê uma pessoa Gente, a Jaqueline Já viu três Já acabou Com a minha Com a minha alucinação Aqui do esquema A maioria Vê uma pessoa só Ou uma idosa Ou uma jovem A maioria É uma só Mas Vê de céu O Kaique Viu um leão Gente Vou voltar lá agora Depois dessa Vamos lá Ai, eu achei Que eu tava sozinha Gente do céu Ó Aqui eu tenho Uma menina Aqui eu tenho Uma menina jovem Que ela tá de perfil Ela tá virada Pra cá Aqui é o olho Dela fechado Aqui é o nariz Dela Aqui é o queixo Dela Aqui é o pescoço Dela Ela tá com um casaco Grandão Aqui é Como se fosse Um chapéu Daqueles elegantes Que usavam Ó Vocês viram Essa mulher jovem? Sim ou não? Coloca aí no chat Se vocês viram Sim E a segunda mulher Que se vê Que é uma idosa Ó Parei um pouquinho Deixa eu falar da idosa Aqui é um lenço Seria um lenço Alguma coisa assim Ou um cabelo Aqui seria o cabelo dela Aqui é o nariz Da mulher Que é grande Ó Narizão Aqui é o olho Dela fechado Meio deprimida Nariz Ó Aqui vem A boca Dessa mulher E o queixo Dessa mulher Ó Queixo Boca Nariz O olho Dessa mulher Seria uma idosa Uma mulher mais velha Então eu tenho aqui A jovem A mais velha Seria essas duas Coisas Que tem Nessa imagem Aí a galera Viu um leão Falou Não deu pra entender Eu vi três pessoas Eu falei assim Tá olhando pra baixo Por isso que ninguém viu Ela tá com a cabeça Pra baixo Quem que viu o leão? Aonde tem leão? Aonde tem um leão aqui? Olha a parte branca Do cabeça da mulher Onde você falou Que era a velha Aqui? É Rapaz Aonde tu tá vendo Um leão aqui, doido? Esse pequeno Esse pequeno traço Verdade Agora ele falou Eu consegui ver também Dá pra ver as orelhas Orelhas Gente do céu Eu consegui ver também O leão Agora que ele falou Gente, eu não consigo ver o leão Só a juba dele Aqui, ó Ela tá Pois é A juba e o rosto Assim, ó As orelhas dele Pra cima A juba conseguiu enxergar um pouco Mas o rosto não É muito pra mim Meu Deus, não é essa Pra mim é muito Mas olha aqui de longe O rosto da mulher, ó O nariz O olho dela fechado A boca e o queixo Ela tá assim, ó Consegui ver o rosto Ó, isso aqui é tudo o rosto Da velha Quando a senhora falou Pois é E esse aqui é igual Aquele outro Da menina na cachoeira Tá? Vamos para as duas últimas O que é que você vê nesse março? Sou de Dora Vocês têm outra aula? Sim ou não? Tenho Não Agora? Essa semana é nivelamento? Por que vocês têm outra aula? Aham Você quer Big Brother, né? Fala a verdade Vamos nessa aqui, então A última Big Brother não, senhora Nem eu Quantas pessoas vocês veem nessa imagem? Três? Crê em Deus Pai Alguém viu um demônio ali Quatro, três, dois Ó Essa imagem aqui Tem um bebê Aqui é a cabeça dele O olho Nariz Uma mão Um bracinho com a mão Uma barriguinha A perna com o pezinho O bebê tá deitado aqui, ó Isso tudo aqui é o bebê Uma pessoa Duas pessoas Três pessoas Três pessoas Né? Tem gente que viu uma cobra aqui Tem gente que viu um rosto De um tigre aqui Tem gente que viu um passarinho aqui Eu não vi Né? Mas quem viu Mais de três pessoas Tem alguém que viu mais de três pessoas Eu não vi Professora, tem tipo um outro neném Na árvore Em cima Nessa parte fechada O pessoal falou que tem um aqui, ó Eu não consegui ver Mas o exercício só fala das três pessoas, né? Então, preste atenção Por que que era importante Essa atividade com vocês hoje? Primeira coisa Pra vocês aprenderem a estudar Pra vocês entenderem que eu posso ter formas de estudar E ser mais interessante Eu posso ter formas de colocar em um papel E ser mais interessante Eu tenho a forma de tentar me organizar Eu já aprendi brincando Que eu não posso usar sites que eu não tenho comprovação Eu já aprendi nessa aula Que eu preciso de buscar sites confiáveis Mas que agora eu tô na faculdade Que dependendo do site ele é fraco Eu aprendi que eu tenho que ir no Google Acadêmico Pra fazer uma pesquisa Eu aprendi que se eu fizer um resumo Com as minhas palavras É mais fácil de eu estudar Eu aprendi que eu não tenho o mesmo conhecimento do meu amigo Certo? Eu não preciso de ver igual ele Mas nós dois temos o conhecimento Mas eu não preciso de ver igual ele Quer dizer que eu sou pior Eu sou melhor ou que eu sou melhor que ele Certo? Com essa dinâmica que nós fizemos agora Eu aprendi que o senso comum Não é errado Mas eu preciso de ter uma comprovação científica Pra usar ele Certo? Isso é importante pra vocês Por que que é tão importante pra vocês? Porque eu não quero ver vocês durante o curso Achar que vocês não conseguem Todos vocês conseguem Mas depende mais de vocês do que do professor Certo? Então eu vou Eu não vou estar com vocês Durante o curso em si Né? Talvez a gente pegue alguma disciplina Tipo responsabilidade social e meio ambiente e tal Mas eu vou estar com vocês no TCC Que é a fase que eu pego na mão de vocês E eu falo Vamos terminar Vamos Vamos A gente vai acabar com isso Você tá formando Semana que vem Né? Semana que vem Você tá formando Tá acabando Então vamos lá Não desista Então essa parte Eu vou estar com vocês Eu estarei com vocês Né? Talvez na pedagogia Quem sabe, né? No direito é porque é muito específico Mas A gente vai estar junto Eu espero que volte logo Se voltar Eu vou lá na sala de vocês Dar um beijinho em vocês De longe Mas Eu vou lá pra conhecer vocês pessoalmente Eu não sei se Se Quanto tempo vai demorar Mas eu quero estar lá Eu quero estar lá com vocês Eu vou estar aqui aplaudindo Ó Cada semestre que passar Eu vou aplaudir vocês Porque é mais uma vitória Na vida de vocês Então acreditem em vocês Que eu acredito Eu acredito que lá no último semestre Eu vou estar junto com vocês Combinado? Combinado? 10 e 20 Passei 10 minutos Gente Passei 10 minutos Vocês não vão assistir BBB não Vai comer Vai descansar Combinado? Certo? Eu vejo vocês mais pra frente Estaremos lá Ah, me adiciona lá no Instagram É Elaine Ferreira Oliveira É aquelas pessoas que não sabem fazer o nome do Instagram, né? Elaine Ferreira Vocês vão me ver lá Tá bom? Eu vou mandar esse slide pra vocês Pra vocês É Olharem os que não deu tempo, tá? E vou mandar aquele de como ensinar Eu também não vi o macaco Eu não vi as outras coisas Eu não uso drogas Não deu pra gente ver Facebook também Elaine Ferreira, tá meninos? Tó Um beijo Fiquem com Deus Vou parar de gravar Vou mandar essa aula no YouTube pra vocês Beijo Boa noite Boa noite